Boa tarde, senhores e senhores deputados, deputadas, público presente, assessores, imprensa. Sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Pela ordem, presidente. Deputado Mink. É curto. Presidente Bacelar, é basicamente para agradecer, V. Exª, o governador Cláudio Castro, pela sanção da lei do canábis medicinal no SUS. Eu comentei consigo ontem. Vários aqui da Assembleia ajudaram. Foi uma votação unânime. A CCJ teve um parecer unânime, de autoria do Rodrigo Amorim. As comissões de saúde, está aqui o deputado Tande. Todos os deputados deram pareceres favoráveis, mas era um tema que no passado foi polêmico. Eu queria de público agradecer ao governador. Ele me ligou ontem, ele me ligou ontem para falar que sancionaria a lei. Hoje já teve no RJ1 a matéria de mais de três minutos sobre isso. Então, eu acho que é, presidente Bacelar, saúde sem preconceito. Foi o que a Assembleia aprovou. E agradeço a V. Exª, que além de dirigir democraticamente, apoiou esse projeto também. Obrigado. Obrigado, senhor deputado Mink. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 2.570 de 2023, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera o dispositivo da lei nº 2.657, 26 de janeiro de 1996, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento financeiro, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. É só para alertar a Comissão de Constituição e Justiça, que na reunião de quarta-feira da semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça deu pela constitucionalidade do PL 2570 de 23, com emenda, alterando o inciso 1º do artigo 14, em operação ou prestação interna, saindo de 20% para 19,5%. Então, era necessário que a CCJ reproduzisse o parecer já aprovado no plenário da mesma. Tem um parecer aí? Eu vou dar um parecer agora. Eu vou dar um parecer agora. A presidência está suspendendo a sessão por cinco minutos. A presidência está suspendendo a sessão por cinco minutos. A presidência está stylish e aarks na área que perdeu no plenário da mesma 가운데, novokillиниco, decidendo a sessão por 15,5 minutos. É, sem si e, claro. A presidência estáwardou no plenário da mesma parte. Emenda, nosso secretivo da Lei da Lei of Dariana, se você observa uma dar uma classe da short, os problemas de comissão por cinco minutos. Obrigado. 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 Senhor presidente. Por favor, deputado doutor Serginho. Na verdade é para dar o parecer aqui pela CCJ, não é isso? Exatamente. Então, senhor presidente, como não foi publicado o parecer da comissão, eu estou dando o parecer pela legalidade, mantendo o texto original do projeto de lei do deputado Luiz Paulo. Questão de ordem, presidente. Deputada Élica. Presidente, queria dizer que tramita nessa casa o PL 6171 barra 2022, uma mensagem do governo 31 barra 2022, que trata da redução da alíquota do ICMS para 18%, sobre energia, sobre telecomunicações e combustíveis. A matéria foi publicada no dia 8 de setembro de 2022, ela recebeu emendas em 25 de 11 de 2022 e foi retirada de ordem no dia 20 de 12 de 2022, sendo que até o momento ela não teve uma ultimada, não teve ultimada a sua votação, conforme preceito, parágrafo 1 do artigo 114 da Constituição Estadual. Eu friso aqui e coloco como observação que isso não é uma questão regimental, e sim já uma questão constitucional, porque segundo o artigo 14, o governador do Estado, ele pode solicitar urgência para apreciação dos projetos e sua iniciativa. No parágrafo 1 está escrito, se no caso deste artigo a Assembleia Legislativa não manifestar sobre a proposição em até 45 dias, esta deverá ser incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos para que se ultime a votação. Hoje, nós estamos discutindo o PL 2570 barra 2023, da autoria do deputado Luiz Paulo, que pretende aumentar a alíquota geral do ICMS, dos atuais 18 para 20%. Eu friso que, nesse momento, a gente não está debatendo o mérito, mas a gente está questionando que há, nessa casa, uma mensagem do governo propondo a alteração da mesma lei, ou seja, das alíquotas do ICMS. E essas matérias são diametralmente opostas, já que o governo pretende diminuir a alíquota enquanto o deputado propõe aumentá-la. Então, assim, a gente está pedindo a retirada dessa matéria de pauta até que haja deliberação sobre a mensagem do governo para que seja remetida à CCJ, pois, no nosso modesto entendimento, ela deve ser anexada ao projeto do governo. Posso contestar, senhor presidente? Deputado Luiz Paulo, por favor. Deputada Élica, eu gostaria que a V. Exª prestar atenção, que eu vou contestar a V. Exª. No ano de 2022, deputada Élica, o presidente Jair Bolsonaro promulgou as leis complementares 192 e 194 que reduziram as alíquotas de ICMS em energia, telecomunicações e combustíveis. Reduziram especificamente em energia, telecomunicações e combustíveis. Ponto. O governador aderiu por decreto, aderiu por decreto e, concomitantemente, mandou um projeto de lei para casa para fazer as mesmas reduções na Lei 2657. A posteriori, o ministro Barroso decidiu que a alíquota basal ou modal de energia e telecomunicações, que eram produtos essenciais, tinham que ser 18%. Isso decidiu o Supremo. Eu tentei aqui, em 2022, caçar o decreto do governador e vir a lei a pauta. Não consegui. Volto a dizer, o que o governador mudou não foi o inciso primeiro do artigo 14. Foi inciso vinte e tantos do artigo 14. Não é o inciso primeiro. O que o governador fez foi tratar de um tema que nada tem a ver com este. Além do mais, o presidente Lula, o presidente Lula, ao aprovar as compensações das perdas do Estado de 2022, onde o Estado já recebeu, esse ano, um bilhão e seiscentos, ele também modificou essas legislações e passou a ser entendido como alíquota modal, qualquer alíquota que praticasse no Estado, e não 18%. Tanto é que 17 unidades da federação praticam alíquota na ordem de 20% ou um pouquinho mais. Então, o que nós estamos tratando é da alíquota modal do ICMS. Nós não estamos tratando da alíquota de energia e telecomunicações, até porque não poderíamos estar fazendo, porque estaríamos contrariando legislação federal. Então, senhor presidente, a prejudicabilidade que coloca a deputada não é pertinente nesse caso, porque se entrar algum projeto para tratar de combustível, energia e telecomunicação, o pressuposto dela é válido. Para alíquota modal, o senhor me perdoe, mas eu discordo profundamente da questão de ordem levantada de inconstitucionalidade. Presidente, doutor Serginho, por outra linha de pensamento, na verdade, o projeto de lei a que a deputada fez referência, ele perde esse objeto por força de decisão judicial do ministro do Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, que a questão de ordem por ela suscitada não se aplica no caso de retirada da decisão da presidência aquilo que se inclui em pauta ou não. A presidência indefere o pedido de plano do deputado Hélio Takimoto. Vamos seguir a sessão. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o deputado Anderson Moraes. Deputada Célia Jordão, por favor. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Obrigado, Célia. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. É o autor. Eu sou o autor do projeto. Tande Vieira, por favor, irmão. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado André Correia. Deputado doutor Serginho, por favor. Favorável, senhor presidente. O Macedinho está sentadinho ali. Eu não tirei. O Serginho já estava aqui. eu tenho certeza que no teu olhar o senhor de plano já, com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir. Deputada Élica, deputada, deputado Luiz Paulo, deputada Dani Monteiro e Vinícius Cosolino. Boa tarde para todas as pessoas aqui presentes. Eu vou dividir a minha discussão em três partes. A primeira, que eu quero tratar aqui. o presente projeto do deputado Luiz Paulo visa a elevação da líquida do ICMS sobre operações internas de 18 para 20%, com o intuito de promover uma compensação na perda de arrecadação promovida com as promulgações das leis complementares 192 e 194 de 2022 feitas pelo governo Bolsonaro em ano eleitoral vale frisar. Os efeitos dessas leis complementares conforme previsto promoveram uma expressiva redução da receita estadual. Parte do imposto era destinado para educação e saúde. Então, se diminui o imposto, diminui a arrecadação e aplicação desse recurso em valores aproximados em 3 bilhões nos anos de 2022 e 2023 para educação e saúde. Por conta das leis complementares 192 e 194 de 2022 feitas pelo governo Bolsonaro, nós tivemos uma perda de 13 bilhões na arrecadação. E o que o Estado vem fazendo desde então? Utilizando o argumento das restrições de recursos por conta dessa redução de arrecadação e do aperto fiscal, o Estado prioriza cortes nos investimentos e a gente está vendo a população fluminense dia após dia perder o poder de consumo. A boa intenção do parlamentar e colega Luiz Paula em compensar essa perda de recursos provém da necessidade de equilíbrio da gestão fiscal estadual que fica comprometido pela proposta encaminhada pelo governo federal como já dito. Então o projeto visa aumentar a líquida de ICMS de 18 para FIND. Qual será uma das consequências disso? Se elevar o custo tributário na comercialização de produtos consequentemente o que vai aumentar? Vai aumentar o custo de vida do orçamento familiar seja para aquisições de bens de consumo e bens juráveis como também a contratação de serviços. O orçamento familiar vai ficar mais pesado. Essa mesma população que vai pagar mais é essa população mais pobre. É aquela que já enfrenta desafios com a desvalorização dos salários frente à elevação inflacionária incidente sobre os valores de piso salariais que não são corrigidos desde 2019. Então temos hoje uma capacidade de compra reduzida em mais de 32% conforme índice do IPCA no período. Enquanto a gente verifica uma perda de salário a gente tem serviço de transporte com tarifas recompostas em percentuais muito superiores chegando a reposição de um valor de 51% no mesmo período. Com isso a gente está acompanhando a redução do consumo regional e uma população sendo penalizada. Ora, se a capacidade de consumo da população fluminense diminui a capacidade contributiva em cima desse consumo vai diminuir também. E isso tem como consequência o quê? Tem como consequência por sua vez um ciclo de restrição da capacidade de crescimento da economia do nosso Estado. sendo assim torna-se indispensável os reajustes do piso regional e da atualização do salário dos servidores públicos parcela significativa da economia estadual. O governo está omisso na economia nessa condução da economia regional sem propor ações que possam fortalecer a arrecadação tais como programas de recuperação de créditos fiscais ou refis um projeto de cobrança dos devedores contumazes entre outros. Então no lugar de propor ações para fortalecer a nossa arrecadação o que a gente está vendo? Primeiro a gente está vendo uma excessiva política de incentivos fiscais que concede benefícios bilionários às empresas a estabelecidas sem uma nítida evidência dos retornos à sociedade desta política. E a gente também está vendo em segundo a utilização indiscriminada dos recursos provenientes da concessão onerosa das empresas estatais como ocorrida na concessão da CEDAI. O segundo ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte na justificativa do projeto o deputado Luiz Paulo menciona esse aumento da líquida de ICMS que tem relevância ele fala que esse aumento da líquida de ICMS tem relevância diante da iminente aprovação da reforma tributária abre aspas na justificativa do projeto abre aspas uma vez que a repartição do futuro imposto sobre bens e serviços o IBS entre os governos estaduais se dará com base na arrecadação média observada entre 2024 e 2028 ou seja continuando na justificativa do projeto os governos estaduais que aumentarem a arrecadação do ICMS a partir de 2024 teriam em tese mais chance de obter uma fatia maior dos repassos do futuro IBS fecha aspas ora o texto da reforma tributária em discussão do congresso nacional define que haverá uma alíquota de referência estadual do IBS como citado na justificativa apresentada pelo deputado Luiz Paula ela será fixada pelo senado federal e será adotada automaticamente pelos estados durante a transição para o novo sistema mas o ministério da fazenda o próprio Haddad o ministro afirmou que a atual configuração do IBS no texto da PEC 45 de 2019 não retira a autonomia dos estados para definir as suas alíquotas o argumento foi reforçado na nota publicada no dia 22 de dezembro que eu trago aqui abre aspas mas a reforma tributária mantém a autonomia para os estados fixarem a sua alíquota do IBS abaixo ou acima da alíquota de referência caso algum estado julgue que sua arrecadação no período de 2024 a 2028 não reflete adequadamente sua participação histórica que é no total da arrecadação do ICMS nada impede que ele eleve sua alíquota do IBS afirmou o próprio Haddad a reforma tributária não justifica portanto a elevação do curto prazo da alíquota modal do ICMS como forma de proteger a arrecadação futura do IBS e por último para finalizar a proposta do projeto é de lei que eleva a alíquota geral do ICMS poderá ainda promover a perda da competitividade do estado do Rio de Janeiro perante os outros estados da federação da região sudeste se subirmos a alíquota dos outros estados se subirmos a nossa alíquota e os outros estados não subirem as alíquotas o que a gente vai ver a gente vai ver um movimento das empresas instaladas no território proveniense migrando para outros territórios fato já ocorrido e perfeitamente compreensível porque as empresas que ficariam instaladas aqui por que ficariam instaladas aqui se o outro estado tem uma alíquota menor então uma vez que essa empresa migre não será baixando a alíquota futuramente que ela voltará porque isso demanda uma logística deputada para concluir por favor que o seu tempo regimental de 7 minutos e meio já acabou concluindo presidente porque isso demanda uma logística e por vezes não compensa então um tema tão importante que impacta a população em geral especialmente os mais pobres impacta as empresas e a competitividade de estado deveria ser muito discutido inclusive com a demonstração do impacto que a gente não teve essa demonstração do impacto aqui esse aumento da alíquota estava na LDO estava no LOA na LOA onde serão alocados esses recursos eu trago essas perguntas para reflexão e debate obrigado presidente próximo horário do inscrito deputado Luiz Paulo senhor presidente Rodrigo Bacelá deputado Carlos Mink quando eu era jovem revolucionário do movimento estudantil eu estudei um um homem de envergadura aqui da América Latina chamava-se Aia de la Torre que tinha uma vertente pseudo-revolucionária que criou uma teoria aprista essa teoria aprista era o seguinte quanto pior melhor quanto pior fossem as economias melhor para o processo revolucionário e eu nunca concordei com a teoria aprista nem quanto fui revolucionário de um de um aquilo que falei ali a mensagem do governador de 2022 diz respeito aos incisos de ICMS de energia telecomunicações e combustíveis ele não se refere a alíquota modal ele reproduziu as alíquotas de 18% para esses três tópicos das leis complementares 192 e 194 de 22 esta lei que trouxe em 2022 um prejuízo para o estado do Rio de Janeiro de 3,7 bilhões de reais e nos anos sucessivos desculpe 2022 4,7 bilhões de reais e nesses anos sucessivos 23, 24, 25, 26 um valor constante de um entorno de 8 bilhões e meio 8 bilhões e meio subtraídos também da educação e da saúde que eu queria lembrar que a saúde e a educação respectivamente investem 12 e 25% dos impostos então foi surrupiado da educação e da saúde também não só mas esses são dispositivos constitucionais obrigatórios isso é que a gente que a justiça social precisa de recursos para a saúde e para a educação este é o primeiro ponto ponto 2 17 unidades da federação já tem alíquotas basal modal alíquota modal superior eu não vou dizer nem superior na média de 20 pontos percentuais segundo ponto o projeto só veio a pauta quando o governador garantiu que assinou assinou não que fez um acordo no COSUD no conselho dos governadores do sul sudeste que essa alíquota seria no entorno de 20 pontos percentuais nesses sete estados que faltavam complementar as suas alíquotas então essa vai passar a ser a alíquota modal do Brasil inteiro do Brasil inteiro em torno de 20 pontos percentuais fazendo uma ilação é como fosse igual o IBS vai ter uma alíquota modal para o Brasil inteiro que é a soma do ICMS com o ICSS e cada estado pode ter uma pequena variação em relação a esse valor e quem vai definir esse valor vai ser o Senado Federal e eu sou coerente com o que eu desejo em 2022 eu apresentei o projeto de lei 6.510 de 22 e eu queria transformar a alíquota interna nossa modal de 18 para 23 porque era a diferença de 5 pontos percentuais que compensaria todas as perdas do Estado mas como era um ano eleitoral o projeto não foi a pauta tomei pancada à vontade e evidentemente o projeto não prosseguiu e como não prosseguiu eu retirei o projeto mas ele está nos anais então não é nenhuma novidade estamos apresentando agora porque criou quase um consenso nesse país de que essa alíquota de 18 depois de tantas perdas que houve patrocinadas pela União nós não temos como sobreviver e esse pequeno aumento de alíquota vai render foi calculado o impacto sim vai render em 2024 1,425 milhões 1 bilhão e 425 milhões em 2024 de CMS dos quais 25% para educação e 12% para saúde e em 2025 e 26% daí em diante a valor dos presentes vai render 1,9 bilhões e por que que 2024 está menor por duas coisas princípio da anualidade o imposto tem que ser criado num ano para valer no ano seguinte e segundo mesmo criando agora existe o princípio nonagesimal só pode entrar em vigor em 1º de abril então quando se propõe aqui temos que discutir mais está se dizendo assim vamos deixar para o ano que vem porque se aprovar o ano que vem só vai valer para 2025 ora eu não nasci ontem isso é teoria aprista é teoria de quanto pior melhor então eu fico perplexo de ver esse tipo de reação além do mais todo mundo está discutindo e quer a reforma tributária e eu também quero por que porque vai tributar todo mundo no destino e é bom para o meu estado do Rio de Janeiro que nós somos um estado consumidor e vai acabar com essa praga que é a praga do incentivo fiscal que já toma dos cofres públicos 24 bilhões de reais por ano então sou favorável a reforma tributária mas a reforma tributária na hora que fundir o ICMS com o ISS vai aumentar a carga tributária e eu não venho aqui vejo ninguém aqui subir no púlpito para fazer discurso contra a reforma tributária então senhor presidente eu queria pedir aos senhores deputados que também refletissem evidentemente cada um vota segundo a sua consciência cada um emenda ou deixa de emendar eu estou preocupado se o estado do Rio de Janeiro tiver um déficit de 8,5 bilhões e a gente não puder por causa do princípio da anualidade até a semana que vem aprovar projeto de aumentar para receita eu já vi esse filme vai faltar recurso para pagar não é só pessoal não para pagar qualquer coisa no último trimestre de 2024 então senhor presidente justifiquei aqui o projeto estou justificando o meu voto quando acontecer e agradecendo o espaço que me foi dado muito obrigado deputado Luiz Paulo próximo orador escrita deputada Dani Monteiro boa tarde a todos todas e todos que nos acompanham sejam aqui no plenário pela TV Alerj acho que hoje essa casa se debruça sobre temas importantes de antemão independente do mérito da questão que vou discutir aqui quero falar sobre o quanto que é importante num cenário de déficit orçamentário que teremos para o próximo ano termos discussões orçamentárias nessa casa era para inclusive essa semana a gente estar votando a peça do orçamento e ainda assim muitas vezes essas discussões não acontecem são retardadas então que bom que a gente tem um tema para debater e é um tema que preocupa a todos os brasileiros e brasileiras foi tema recorrente nas últimas eleições especialmente na última eleição vimos encerrar o plenário do ano passado com diversos deputados e deputadas usando o espaço da tribuna para falar do quanto que o aumento de imposto era ruim para a população eu pergunto eu pergunto inclusive cadê esses deputados que na última legislatura tanto brandaram em prol da redução do ICMS do combustível agora se silenciam frente a esse aumento porque é uma preocupação genuína dos brasileiros a ideia de que o Brasil paga em muitos impostos está no pensamento social comum mas a verdade verdadeira não é bem essa o Brasil não está entre os países com maiores cobranças tributárias muito pelo contrário o Brasil assevera na sua tributação a ideia de desigualdade social porque a maioria dos impostos eles são regressivos ou seja ele chega mais diretamente para quem para quem recebe menos para que a gente tenha uma ideia o ICMS alíquota vai aumentar de 18 para 20% para quem anda de carro isso vai ser menos sentido do que para quem anda de ônibus de transporte público que vai sentir o preço da passagem aumentar mais então os mais pobres eles pagam mais quando esse imposto é regressivo inclusive não é uma coisa de agora é uma política que o Brasil adotou como uma política estatal desde Fernando Henrique Cardoso em 96 que foi retirado do imposto de renda o lucros e dividendos na isenção desse item a gente entende que paga-se apenas pelo consumo ali que vigora e não pela renda já bruta estabelecida então seja porque votamos hoje o aumento do ICMS para contribuir futuramente com o IBS que é justificativa de vários governadores para fazer esse aumento esse aumento não fará do Brasil um país menos desigual seja um país que desde 1500 vigora um modelo predatório de genocídio extermínio e hiperexploração e viu em 1888 a abolição acontecer sem um processo de reparação histórica essas desigualdades seculares seguirão pelas próximas décadas aumentando então a carga tributária dos impostos indiretos é maior para a taxa de consumo daqueles trabalhadores que recebem menos então seja mais ou menos renda seja mais ou menos desigualdade o tributo vai diretamente na mão do trabalhador pobre quem ganha hoje um salário mínimo sentirá esse aumento de 2% severamente 2% do salário mínimo hoje que está na casa de 30 reais para quem ganha sabe a absurda diferença que faz é o preço de 1 kg de carne que talvez o trabalhador deixe de comprar daqui para frente com o aumento direto dessa carga tributária então a preocupação é genuína eu queria dizer que o mérito a forma da questão ela é importante pensar a arrecadação do Estado ela é algo que devamos fazer mas ela é prioridade absoluta do governo e da sua base ela é prioridade daqueles que detêm quantos vetos não apreciamos ontem que falava que os projetos não eram competência do legislativo a gestão da administração pública e execução orçamentária é pertinente ao executivo pois bem votamos aqui ao longo desse ano ampliação do gasto dos fundos vetamos grandes debates de recomposição salarial de servidores e ainda assim a gente não tem um plano de investimento o fundo soberano na sua soberanidade de investimentos foi desmontado a ideia do conselho técnico científico foi desmontado então vimos também ontem nos vetos a gente vetar programas vetar políticas públicas que aquecem diretamente a economia quando eu falo do meu projeto de apoio aos eventos de pequeno porte da cultura é por entender a herança histórica que o estado do Rio de Janeiro tem e que tem em si hoje uma vocação cultural e turística muito grande então falar da pequena África falar da construção do museu que o MIR está pensando ali juntamente com o governo federal não é falar só de um processo de reparação histórica no âmbito social é uma reparação econômica também a economia é feita de gente a gente precisa colocar renda na mão do trabalhador e não tirar da mão dele a gente precisa taxar grandes fortunas eu sei que esse é um debate federal não concerne aqui a casa mas precisa ser uma bandeira dos deputados os partidos aqui tem deputados federais que podem provocar esse tema lá e aqui no nosso estado a gente também pode provocar preocupado com a arrecadação o pessoal tem apresentado um eixo de três propostas para ampliar a arrecadação do estado então rever a política de isenções fiscais que está na casa de 22 né hora 24 25 bi mas está aí acima de 20 bi então isso seria uma injeção direta né rever eu não digo retirá-las na totalidade mas rever sim entender qual é o impacto econômico e qual é a contrapartida social oferecida o segundo é a gente cobrar grandes devedores o que aparentemente o governador Cláudio Castro vai na contramão afinal a demissão do procurador Bruno que era um grande guerreiro na cobrança de grandes devedores nos choca porque foi a atuação desse procurador que garantiu que a refite diversas vezes perdessem na justiça renegociação e eu queria falar também de um tema que por vezes não é não é defendido pela bancada do pessoal aqui na casa mas que é importante alguém ouviu falar do refis alguém ouviu nunca mais falamos sobre o refinanciamento de dívida dos grandes devedores e isso está inserido nessa nesse montante de dívidas acumula-se mais na casa dos 100 bi então tem aí possibilidade de ampliar a arrecadação então falamos de isenção falamos de fazer os ricos pagar pela crise cobrando os grandes devedores e falamos da necessidade urgente de investimento o Rio de Janeiro que ainda vive de uma aura do passado colonial uma ares de capital o Rio de Janeiro que não reinventa sua economia entra governo e sai governo não pode mais viver da tributação dos pequenos trabalhadores dos pequenos produtores não pode mais viver apenas e meramente dos royalties do petróleo é preciso reinventar a economia do estado é preciso sim ter coragem como teve o deputado Luiz Paulo da quem eu nutro aqui para concluir por favor deputado tempo regimental extinguiu por quem eu nutro um enorme respeito mas que hoje fraternalmente divirjo acredito que o aumento da alíquota do ICMS de 18 para 20% melhora segundo a CEPLAG a possibilidade de arrecadação mas a longo prazo onera serviços e direitos e diretamente o bolso do trabalhador próximo orador escrito deputado Vinícius Cozolino senhor presidente senhoras e senhores deputados demais presentes e ouvintes boa tarde estamos aqui discutindo o projeto de lei que pretende aumentar a alíquota modal do ICMS nas operações internas de 18 para 20% e o que é uma medida que vem sendo muito cobrada no estado do Rio de Janeiro por conta das dificuldades fiscais que nós viemos estamos já enfrentando e se anuncia para serem ainda mais difíceis no próximo ano esse projeto me traz muitas certezas e incertezas muitas certezas e muitas dúvidas uma certeza é que a média da arrecadação de 2024 a 2028 do ICMS irá compor o IBS que será o próximo tributo que substituirá o ICM e o ISS com a reforma tributária o Rio de Janeiro com certeza não pode ficar para trás no cenário nacional e por isso é um argumento para que nós aumentemos essa alíquota como a maioria dos estados da federação já anunciaram também os estados do COSUD do qual faz parte o Rio de Janeiro outra certeza que tenho é que a competência para legislar sobre a matéria de ICMS que é a do estado não se confunde com a titularidade do produto da arrecadação 25% da receita desse imposto pertence aos municípios e eu como deputado municipalista que sou não posso me furtar a essa a esse entendimento porque os municípios também passam por dificuldades e precisam de desse olhar após as perdas causadas pela lei complementar 194 e também pelo entendimento pretoriano do Supremo Tribunal Federal segundo o qual o serviço de telecomunicações e a aquisição de petróleo seus derivados e da energia elétrica distribuída são serviços essenciais por isso afetos a alíquota modal do imposto mas outras questões me fazem deputada Marta Rocha ter dúvidas a primeira delas é sobre o Simples Nacional boa parte da nossa economia gira em torno dos pequenos e médios empresários que estão inscritos no Simples Nacional e a alteração da alíquota que nós estamos aqui discutindo não vai impactar nessa arrecadação porque depende de lei federal o Simples Nacional é um regramento de competência do Congresso e por isso falando sobre o Simples Nacional eu tenho que confessar aqui que eu sinto dúvida de impactos socioeconômicos apresentados pela Secretaria de Estado de Fazenda o que nós temos aqui é um cálculo feito pelo autor do projeto deputado Luiz Paulo que na tentativa de argumentar e ajudar esta casa a se orientar nessa votação nos entrega um acréscimo na receita do ICMS para o próximo exercício de cerca de 1,5 bilhão 1,5 bilhão de reais de real reais mas não não tem qualquer estudo da Secretaria de Fazenda o que nós vemos é uma manifestação de todos os secretários do COSUD no qual indicam a necessidade de majoração da alíquota por conta do da reforma tributária e com o IBS mas como fica o déficit de 8,5 bilhões que nós temos para o próximo ano ele vai ser abatido em apenas 1,5 bilhão amanhã na sessão extraordinária nós teremos a votação de uma nova taxa de polícia para tentar dirimir um pouco mais essa situação outra questão e por isso eu apresentei as minhas emendas a esse projeto diz respeito a seletividade e extra fiscalidade nós estamos aumentando a alíquota base enquanto as alíquotas de operação interna de diversos produtos como refrigerantes cervejas chope aguardente ficarão em algumas situações menores do que a alíquota base é inadmissível que alguns produtos até alimentícios com muito mais essencialidade que outros que a cachaça por exemplo tenha uma alíquota menor então por isso eu apresentei as minhas emendas e já deixo aqui registrado que se fossem as únicas eu as retiro porque o propósito é trazer a discussão e também sobre extra fiscalidade e seletividade nós temos que falar em moralidade porque para o próximo exercício a renúncia fiscal prevista é de 22 bilhões de reais um orçamento maior do que o da saúde e da educação somados eu cheguei a apresentar um requerimento de informação que está pendente de publicação solicitando a secretaria de fazenda as informações sobre os benefícios fiscais que repito somam 22 bilhões e eu gostaria também senhor presidente de cobrar da secretaria de estado de fazenda um estudo dos impactos do aumento da alíquota seja na economia do estado do Rio de Janeiro porque muitas vezes esse aumento dos custos tende a fazer com que o setor produtivo reaja a essas variações podendo resultar em fechamento em mudança de empresas e até em um efeito reverso que é o aumento da sonegação então eu gostaria de solicitar de cobrar da secretaria de estado de fazenda esse estudo estratificado por setores econômicos por exemplo indústria atacado e varejo e na indústria ramificar por indústria mineral combustível refrigerante enfim assim por diante mas nós não temos outra luz no fim do túnel apesar dessa singela crítica eu acho que realmente e infelizmente nós não temos outra saída senão a aprovação desse projeto de lei muito obrigado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu seis emendas e retorna as comissões anuncio em tramitação ordinária segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 1131A de 2023 de autoria do deputado Júlio Rocha que dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de certidão e indisponibilidade dos serviços na forma que menciona em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão o projeto de lei número 4468-2021 de autoria da deputada Marta Rocha que declara patrimônio histórico cultural e material do estado do Rio de Janeiro o legado de Darcy Ribeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo projeto de lei manda subir logo as publicações projeto de lei número 2509-2023 de autoria do deputado Chico Machado que revoga o artigo 5º da lei número 10.065-18 de julho de 2023 que autoriza os estados e o Distrito Federal a concederem isenção do CMS no fornecimento de energia elétrica estabelecimento produtor rural em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão para discutir Vinícius Cossolino pela ordem as minhas emendas são as únicas apresentadas então eu estou retirando a minha emenda as emendas desse projeto e dos próximos três da pauta muito obrigado deputado em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo projeto de lei número 2510-2023 de autoria do deputado Chico Machado que revoga o artigo 4º da lei número 10.067-18 de julho de 2023 que dispõe sobre a instituição de regime especial diferenciado de tributação para farinha de trigo e produtos resultantes de sua industrialização com base no parágrafo 8º do artigo 3º da lei complementar número 160 de 7 de agosto de 2017 e na cláusula 13ª do convênio ICMS 190 de 15 de dezembro de 2017 em adesão ao incentivo fiscal previsto no artigo 22 do anexo 3º do RICMS do estado de São Paulo em discussão para discutir deputado Vinícius Cossolino senhor presidente para discutir rapidamente e justificar eu retirei as emendas porque de fato o que a lei 8.445 diz é que a concessão ampliação e renovação de incentivos fiscais condicionados devem observar certos requisitos os benefícios aqui discutidos eles não são condicionados são benefícios simples optativos e de fato a observância ou não expressa da legislação não altera no meu entender o que é o artigo 2º que diz que as metas fiscais orçamentárias serão fixadas com base em indicadores sociais econômicos e ambientais então apesar a despeito dos da legislação prevê expressamente a necessidade de observância a lei 8.445 o dispositivo o artigo 2º desta lei continua vigente tendo portanto plena eficácia e devendo as metas fiscais serem fixadas em observância a esses critérios muito obrigado muito obrigado deputado ministro cozulino não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam em uma nisso como estão aprovado vai autógrafo presidente conforme combinei com o deputado Chico estou registrando o meu voto o contrário só isso perfeito min que também anuncio o projeto de lei número 2.511 de 2023 de autoria do deputado Chico Machado que revoga o artigo 4º da lei número 10.068 de 18 de julho de 2023 que dispõe sobre a instituição de regime diferenciado de tributação para embarcações de recreio ou de esporte com base no parágrafo 8º do artigo 3º da lei complementar número 1.60 de 7 de agosto de 2017 na cláusula 13ª do convênio CMS número 190 barra 2017 em adesão ao incentivo fiscal previsto no artigo 26 do anexo 3º do RICMS do estado de São Paulo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam com o ministrão aprovado vai autógrafo anuncio o projeto de lei número 2.512 de 2023 de autoria do deputado Chico Machado que revoga o artigo 6º da lei número 10.061 de 11 de julho de 2023 que proíbe a cobrança de CMS nas contas de serviços públicos estaduais de energia elétrica e gás de igrejas templos de qualquer culto e outras entidades em discussão deputado Luiz Paulo é que eu fui dar atenção aqui ao deputado Cláudio Caiado eu queria só deixar registrado aqui nos quatro projetos do Chico Machado voto contrário meu voto contrário nos quatro para não ficar interrompendo tudo perfeito está registrado em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio pela ordem presidente deputada Dani Monteiro só para registrar pela bancada do pessoal voto contrário nos quatro últimos projetos 2.509 2.510 perfeito igual Luiz Paulo e o outro exatamente Dani Baldo também exatamente está consignado gostaria de registrar a presença do vereador Vaguinho Neguinho de Nova Iguaçu aqui na casa seja sempre bem-vindo irmão feliz em vê-lo aqui anuncio em primeira discussão projeto de lei número 4.242 de 2018 de autoria deputado Atila Nunes que veda qualquer tipo de restrição para fins de processo seletivo para admissão ao mercado de trabalho no tocante a inscrição de cadastro restritivo de crédito e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável de trabalho legislação social e de economia indústria e comércio favorável relatores deputados Luiz Paulo Márcio Galberto Dani Balbo e Vinícius Cozolino em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 4.448 de 2018 de autoria deputado Atila Nunes que declara patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro o festival Ossum Itaguaí realizado no município de Itaguaí pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de combate às discriminações e preconceitos de raça cor, etnia, religião e procedência nacional favorável e de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável relatores deputados Carlos Mink Carlos Mink Renato Machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda voto contrário deputado Rosenberg e ex-Masco Alberto anuncio o projeto de lei número 5.054 2021 de autoria deputado Dionísio Lins que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário do estado do Rio de Janeiro a semana de turismo em Madureira C. Turisma pareceres das comissões constituição e justiça pela juridicidade de turismo favorável e de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Júlio Rocha e Renato Machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda anuncio projeto de lei número 659 de 2023 de autoria deputada Helica Taquimoto que declara patrimônio histórico cultural e turístico do estado do Rio de Janeiro a livraria Belepoque da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela juridicidade com emenda de cultura favorável de turismo favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável relatores deputados Verônica Lima Tandvieira Júlio Rocha e Renato Machado em discussão para discutir presidente para discutir deputada Helica Taquimoto presidente queria falar que a livraria Belepoque que está situada no Meia subúrbio do Rio de Janeiro aliás eu queria apontar que o nosso subúrbio aqui do município do Rio tem pouquíssimas livrarias e livraria de rua eu nem me lembro de ter visto e a Belepoque é uma livraria que está lá no coração do Meia e ainda não só reúne escritores como também reúne poetas reúne músicos reúne fazedores de cultura moradores de local e bairros vizinhos e enfim é um local de muita resistência de muita cultura no ano passado a Belepoque teve um incêndio horroroso onde depois de tanto movimento que a gente estava fazendo movimentos culturais ali na rua nessa região do Meia a gente perdeu livros todos os livros CDs LPs enfim e como a livraria já era muito querida na região teve um movimento muito grande gerou uma comoção inclusive uma comoção nacional figuras nacionalmente conhecidas participaram de uma vaquinha que foi feita e a gente conseguiu com uma ação conjunta coletiva aquelas pessoas que amam literatura amam a cultura entende a necessidade da gente ter um ponto um instrumento de cultura no subúrbio do Rio aí ajudaram com doações de livros de CDs de LPs enfim com material de construção e hoje a livraria Belepoque está ainda mais bonita do que antes fazendo muitos eventos movimentando a região local com cultura fortalecendo a literatura quero inclusive presidente falar que o dono da livraria que está aqui o Ivan está aqui beijo Ivan parabéns aí pela resistência pela resiliência é isso vive viva a Belepoque viva a literatura beijo Ivan obrigado presidente senhor presidente manifestado o Tony de Paula Pai deputado quero manifestar meu voto contrário ao projeto de lei 4448 que fique registrado em ata não obstante nós não temos nenhuma preocupação com discriminação de credo religioso mas registra meu voto contrário do projeto passado também né Malafaia o último 4448 senhor presidente está registrado não nós já estamos 4448 eu pedi contrário perfeito senhor presidente fazia o desculpa deputado Malafaia obrigado não declarar o voto favorável no projeto da deputada Erika Takimoto projeto 659 2023 que de fato a leitura é muito importante para a gente poder entender para a gente poder falar concatenar nossas ideias com mais base eu ouvi alguém dizer alguém famoso falar que quem não lê não ouve não entende e vai por aí adiante esse hábito de leitura é supramente importante mal ouve mal fala e mal vê só podia repetir para eu poder quem não lê mal ouve mal fala e mal vê interpreta de forma equivocada faz uma leitura errada da vida é isso obrigado não lembro esse que é o problema eu também não lembro presidente emocionado emocionado aqui com a sabedoria do deputado Malafaia nosso irmão parabéns pelas palavras presidente parabenizar especialmente aqui o presidente da comissão de segurança pública da assembleia deputado Márcio Gualberto e também a ação precisa de vossa excelência ainda ontem à noite tarde da noite que após receber um ofício do deputado Atila Nunes pedindo uma reunião com o secretário de segurança vossa excelência definiu a realização da reunião extraordinária deputado Gualberto organizou a reunião hoje estivemos presentes e ali presidente desprovido de qualquer interesse eleitoral midiático político a verdade é que a assembleia legislativa tem que dar a resposta do que tem acontecido os números deputada Célia são os melhores números da segurança em 30 anos mas tem um outro ingrediente que é a sensação de segurança que é algo que a gente precisa concentrar os esforços agora então depois de uma reunião muito produtiva nós chegamos ao consenso de fazer um convite para que as autoridades de segurança do estado estejam conosco numa reunião mas também um convite extensivo às autoridades municipais então chamar também o secretário de ordem municipal fazer aqui uma força tarefa senhor presidente ouvir o ministério público defensoria pública porque a gente precisa dar uma resposta imediata para o que está acontecendo dividir a conta política dessa decisão de endurecer de tornar um processo de tolerância zero ao enfrentamento desses marginais que tem um peso político obviamente dividir com o governador essa conta política com o prefeito então é a Assembleia Legislativa dando uma pronta resposta então parabéns a vossa excelência deputado Gualberto deputado Atila Nunes que vai fazer senhor presidente a diligência lá com as autoridades municipais vamos promover esse grande encontro essa força tarefa então parabéns deputado Atila Nunes pela iniciativa parabéns deputado Márcio Gualberto me permite uma parte é muito importante o que vossa excelência colocou porque na verdade o que foi noticiado é que nós estaríamos fazendo a reunião para pressionar o novo secretário estadual de segurança pública quando eu tenho absoluta certeza deputado da Célia deputado Carlos Mink que isso nunca passou pela cabeça do deputado estadual Atila Nunes de fazer qualquer tipo de pressão negativa política eleitoreira muito pelo contrário o deputado estadual Atila Nunes assim como nós estamos sempre muito preocupados com as questões de violência em nosso estado e sem dúvida nenhuma com aquelas cenas grotescas que nós vimos recentemente em Copacabana então pensando no bem da sociedade o deputado Atila Nunes fez este ofício endereçado a comissão de segurança pública pedindo que nós analisássemos uma possível convocação do atual secretário de segurança pública do estado dessa secretaria recentemente criada e após um longo e profícuo debate nós achamos por bem por uma questão de prudência também que não fosse convocado o secretário até porque ele está chegando agora então ele não saberia responder muitas coisas por uma questão de prudência de bom senso nós achamos muito melhor criarmos uma força tarefa unirmos forças Tia Ju para lidarmos com esse problema de violência em nosso estado então fica aqui pontuado que diferentemente do que foi noticiado o secretário não será convocado muito pelo contrário ele está sendo convidado junto com outras autoridades do âmbito municipal e estadual para unirmos forças e agirmos melhor contra a criminalidade em nosso estado então muito obrigado senhor presidente presidente então rapidamente primeiro em relação ao projeto 659 da deputada Érica Taquimoto projeto bacana queria saudar também os responsáveis pela livraria Bela Epoque dizer que eu sempre fui um quanto mais leitor deputada Érica incutindo meus filhos o hábito da leitura sou daquele que dou meus livros sempre para bibliotecas públicas e tenho por lema deputada Dani Monteiro sempre nas minhas postagens eu uso o slogan mais livros menos armas eu acho que a gente tem que construir memória cidadania e sobretudo uma convivencialidade mas eu queria também me pronunciar muito rapidamente sobre o tema da segurança pública suscitado pelo deputado Átila Nunes meu parceiro antigo decano libertário e que já foi mencionado por outros deputados aqui deputado Rodrigo Amorim deputado Márcio Alberto presidente da comissão dizer o seguinte eu sou daqueles que acho que a situação está insustentável e uma pessoa perigosa reincidente não pode continuar infernizando as pessoas é óbvio quem vai ser contra isso ser contra isso significa dizer o seguinte pode ser muito perigoso pode ser muito reincidente tem que continuar roubando assaltando fazendo diabo não pode não pode agora o que eu quero dizer é o seguinte eu sou daqueles que sempre defendi uma secretaria de segurança pública para promover uma melhor integração mas não basta ter uma secretaria tem que ter meios a deputada Marta Rocha bem sabe disso chefiou a polícia civil então o que eu digo é o seguinte o Rio de Janeiro infelizmente está entregue mais da metade do território está nas mãos do tráfico e da milícia isso não pode acontecer sem algum nível de conivência eu estou dizendo isso não é para fazer eleitoralismo nem criticar pelo gosto de criticar todo mundo sabe que eu apoio os projetos para o fortalecimento da segurança pública questão salarial questão de equipamento apoio mesmo acho que essa é uma questão de sobrevivência nossa dos nossos filhos agora vamos conviver o seguinte não é apenas uma ideia que os números estão bons e a sensação está má a sensação está má porque a situação está muito má e está muito má porque o Rio está entregue essa que é a verdade tráfico e milícia controlam uma parte do território é culpa do governo ABC isso tem uma história muito atrás não vamos entrar aqui na questão politiqueira não é isso isso foi sendo acentuado o domínio dos presídios a conivência de partes de autoridades em vários governos a gente chegou numa situação limite e eu concordo que tem que ter uma consertação de todas as esferas deputado Rodrigo Amorim falava disso tem que ter sim com responsabilidade agora o que a gente não pode negar é que jamais chegaria a situação que a gente chegou que é deplorável sem um nível de conivência de setores nunca da totalidade de setores que tem que ser expurgados tem que ser dimensionados e substituídos milícia não cresce sem apoio de setores do estado tráfico não domina as áreas que domina sem a conivência de setores então a gente tem que também trabalhar na limpeza desses órgãos então nós que falamos a palavra despoluição para despoluir os rios e lagoas temos que falar também na despoluição da conivência não do governo A, B ou C uma coisa que historicamente foi sendo desenvolvido sempre com oposição dos bons policiais civis e militares que nunca se conformaram com isso e são vítimas disso muitas vezes são vítimas disso são assassinados por armas que são repassadas para grupos por setores minoritários das próprias forças de segurança temos que nos unir contra isso e isso é de todos os setores sem apontar o dedo para ninguém assumindo uma responsabilidade histórica contra essa degradação inaceitável da situação do nosso estado deputado Átila vai usar a palavra é rapidamente com a vontade primeiro para agradecer a comissão de segurança ao deputado Márcio Gualberto por ter atendido o meu pedido estavam presentes a deputada Índia Armelal o deputado Carlinhos do BNH e o deputado Rodrigo Amorim que fez uma proposta extremamente sábia porque chegou um ponto realmente que não basta uma decisão isolada da polícia seja militar ou civil tem que envolver aí também as autoridades municipais ministério público poder judiciário chegou um ponto insustentável o deputado Márcio Gualberto ele sempre pondera que a nossa legislação ela é muito leniente muito generosa com a criminalidade por razões que agora aqui também como diz o Carlos Mink não é uma questão eleitoreira nada disso eu só estou preocupado com uma coisa deputado Márcio Gualberto Rodrigo Amorim e senhores deputados hoje foi decidido se expedir um convite ao secretário de segurança pública Vitor dos Santos senhor presidente esse secretário eu não conhecia ele ele desde que foi nomeado nunca apareceu em lugar algum e hoje apareceu pela primeira vez que de tanto ter sido pressionado pela mídia ele finalmente deu o ar de sua graça na TV Globo numa entrevista e eu queria destacar das três perguntas que foram feitas ao secretário deputada Marta Rocha está aqui atrás de mim que tem experiência policial duas perguntas me chamaram especialmente atenção a repórter pergunta ao secretário Vitor dos Santos secretário o senhor vai reforçar o policiamento em Copacabana que é onde que aconteceram aqueles casos mais relevantes ele responde não segunda pergunta secretário o senhor vai tomar alguma medida emergencial para diminuir a criminalidade na cidade em relação a esses arrastões etc resposta do secretário já foram investidos dois bilhões de reais em tecnologia mas as licitações demoram portanto as câmeras vão demorar a chegar um silêncio sepulcral é o secretário de segurança pública que diz que não vai reforçar e que a medida emergencial está dependendo das licitações que são demoradas é isso é isso Marcos o senhor vai reforçar o policiamento resposta dele não então eu digo ao deputado Márcio Galberto que vai pedir um convite a ele porque a gente não pode convocá-lo não é uma CPI se ele mandar um representante ou não mandar ninguém ele vai estar reeditando quem provavelmente o designou para o estado do Rio de Janeiro que é o chefe dele me parece que é isso é o Flávio Dino o Capelli ou o que seja e se o poder legislativo vai ser tratado com desprezo no caso ele mandar um representante ou não vier eu acho que a Assembleia deve responder a autora deputado Rodrigo Bacelar a gente não pode ficar de joelhos e se transformar num poder de quinta categoria como o Congresso Nacional já se tornou eu não vejo no show esse perfil nós tivemos todos os praticamente todos os presidentes aqui da Alerja que eu me recordo dos últimos anos tiveram uma atitude realmente de postura de coragem de enfrentamento até com os governadores como aconteceu há uns anos atrás e não vai ser o secretário que vem apadrinhado pelo Ministério da Justiça pelas autoridades federais todo poderoso ele é delegado inclusive federal mas eu eu peço realmente a Deus que ele venha à Assembleia Legislativa e converse com todos os deputados e diga o que ele pretende fazer e se puder vem acompanhado sim do comandante da Polícia Militar e do chefe da Polícia agora é secretário ainda é secretaria não estou entendendo nada tem as duas secretarias mais a Secretaria de Segurança e isso deve ser explicado a todos os deputados então eu peço atenção porque nós estamos às vésperas do recesso uma atenção especial de vossa excelência porque está em jogo o nome da Assembleia Legislativa que passou a ser como o Rodrigo disse hoje protagonista desse assunto muito obrigado presidente muito obrigado vossa excelência deputado Átila pela observação tenha certeza que não vamos nos curtar nos silenciar eu acho que a prioridade segurança pública como eu já falei a gente tem que enfrentar aqui independente da bandeira todo mundo junto não era nem oportuno aqui em especial para o momento que a gente estava concluindo a pauta mas tenha certeza e foi bom partir de vossa excelência com a hombridade e o tempo de mandato que tem porque hoje inclusive eu fui surpreendido mais cedo por um blogueiro que tem aí no Brasil que ele insiste em dizer que a Assembleia é cangaço ou que a segurança pública do Estado é cangaço da gente primeiro que eu não entendo nada de polícia já deixei claro aqui para vossas excelências e estou aqui para somar com o Estado segundo que eu não mando recado para ninguém nem muito menos me escondo atrás de blog para ficar denegrindo a imagem também das pessoas eu respeito todo mundo e exijo respeito não me meto com segurança pública quem nomeia o governador do Estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro claro que numa esfera de poder de independência de poderes de amizade sou comunicado da decisão que às vezes ele quer tomar ou de quem escolheu não tive sequer tia Jô oportunidade ainda de conhecer o delegado doutor Vito se eu não me engano que é o primeiro nome sequer de conhecê-lo para estar o dito blogueiro que vive querendo jogar tudo na conta da Assembleia ou em especial na minha conta de questão de segurança pública do Estado então muito bom partir de vossa excelência que é um parlamentar experimentado experiente está aqui de muitos carnavais é de certa forma oposição ao governo um deputado independente conclamando que todos nós da Assembleia possamos sim tocar nessa ferida chamada segurança pública que é todo mundo aqui que até o direito primeiro de defender os nossos eleitores cidadão de bem do Rio de a gente não ver cenas como a gente tem visto por exemplo agora em Copacabana que chocou todo mundo e que também não pode virar uma guerra civil se assim eu posso dizer como o senhor bem salientou ontem e eu atendo até entendo até o grupo de lutadores que saiu ontem na rua mas realmente isso beira a uma guerra civil então a gente tem que achar um controle tem que somar forças é que nesse momento não é bandeira de levantar a bandeira de prefeito nenhum de governador e sim de todos nós que fomos eleitos para poder estancar esse problema que é a segurança pública no Rio de Janeiro como um todo então assim muito bem colocado por vossa excelência vamos sim orientar naquilo que puder não é pecado nenhum chamá-lo aqui para conversar esclarecer entender o que vai mudar o que vai melhorar até porque a gente tem satisfação para dar na ponta e o para-choque do povo claro que é o poder legislativo é muito mais difícil chegar num governador no prefeito do que chegar num vereador no deputado então vamos enfrentar essa matéria sim vamos entrar no recesso semana que vem mas não tenha dúvida deputado Átila aconteça o que for nesse prenúncio aí de festas de festividades de natal de ano novo deputado Jair que se necessário for a gente trabalhar de fazer extraordinário de se encontrar de fazer reunião de mesa ou seja lá do que for com o governador com o senador com o presidente com o ministro a gente vai fazer porque em primeiro lugar vem o povo no nosso Rio de Janeiro então muito participativa as suas colocações aqui deputado Átila deputado Jair Ju é presidente Rodrigo Bacelay queridos colegas deputados e deputadas também não sou expert na questão da segurança pública mas a gente vem sempre tentando contribuir no máximo até mesmo que a gente tem na assessoria também agentes da segurança pública que nos ajudam a pensar deputada Marta Rocha e deputado Márcio Galberto de que forma o nosso mandato pode contribuir as respostas do novo secretário realmente são estarecedoras e preocupantes porque o estado do Rio de Janeiro já entrou há muito tempo no estado de alerta e estado de caos não vou aqui me repetir as falas dos nossos colegas já me sinto contemplada nesse sentido e bem colocado o presidente Bacelay que nós somos representantes da população e a população nos cobra dia e outurnamente uma outra preocupação nossa também do nosso mandato é a questão da integridade física dos nossos agentes também que muito pouco Márcio Galberto é deputada Marta Rocha falado quando se instala o caos e se instala a desgovernança no setor da segurança pública coloca a população em risco e coloca os agentes também que começam a colocar suas vidas em risco para salvar a nossa presidente Rodrigo Bacelá e eu tenho certeza desde o início desde que a gente conhece a sua excelência e assumir essa presidência nunca se furtou não é responsabilidade não é indicação da Assembleia dos secretários mas sempre foi responsabilidade nossa ajudar a governar esse estado e eu venho trazer aqui senhor presidente que eu já tentei até levar várias vezes e vou encaminhar para o deputado Márcio Galberto que é o presidente da comissão é quando ele fala das câmaras que vai demorar da licitação que vai demorar enfim eu já estive na gestão já estive no poder executivo existe uma coisa chamada parceria público privado nós temos um setor super organizado que é o da segurança privada onde não há uma câmara há uma câmara no prédio há uma câmara na frente da escola há uma câmara da segurança privada nos condomínios nas residências e que esse setor está pronto para contribuir deputado Márcio Galberto como parceiro não é cobrando nada do estado não essas câmaras ficam ligadas 24 horas os sindicatos de segurança pública os sindicatos da segurança privada já se colocou à disposição e a gente até pode propor deputado Rodrigo Bacelar não sei alguma indicação legislativa assinatura de todos os deputados da casa para que se utilizem esses serviços essas imagens deputado Amartor já existem já estão aí já estou concluindo já estou concluindo então aqui colocar essa questão que é possível fazer uso disso desse serviço e outra coisa que não tem nada a ver mas tem tudo a ver que tem a ver com a casa eu estive hoje na rádio da nossa alerje inclusive está de parabéns os nossos programas de rádio estão maravilhosos deixar aqui o chamado para todos os deputados é de todos os deputados para ir lá bater um papo fazer a prestação de conta do seu mandato bater papo com os nossos assuntos e os nossos temas que é da segurança segurança que é da área de assistência assistência e parabenizar aqui senhor presidente a nossa rádio que também está prestando um grande serviço a nossa população e deixar o convite aqui aos deputados para abenizar aí os dirigentes da rádio os diretores e a todos muito obrigada obrigado Tia Ju vamos serei breve presidente boa tarde a todas e todos até falei com o deputado Márcio Galberto para ele ficar aqui do meu lado porque eu estava aqui ouvindo atentamente e deputado Rodrigo Amorim também vai se lembrar disso não é de hoje que essa casa vem dizendo que a questão da segurança vai mal a comissão de segurança realizou audiências públicas específicas para Jacarepaguá que foi nossa primeira audiência quando se sinalizou o aumento da atuação da milícia nós tivemos aqui uma audiência pública para tratar da Tijuca tivemos uma audiência pública aqui para tratar da região do subúrbio carioca da Penha Bras de Pina Ramos daquela grande região então há algum tempo a comissão de segurança Alerjo vem sinalizando para os problemas aqui da segurança pública e rapidamente eu quero apenas fazer duas observações o que nós temos que discutir aqui é estratégia do enfrentamento da criminalidade nós recebemos aqui o apoio da Força Nacional a Força Nacional investiu o governo federal investiu um valor expressivo e aí deputado Márcio Galberto não se prendeu uma pessoa não se apreendeu uma arma e não se apreendeu nenhuma quantidade de droga alguma coisa está errada ou seja é importante o apoio do governo federal claro que é mas talvez se fosse esse investimento diretamente no RAIS talvez o resultado seria diferente e a outra questão já encerrando a gente tem que discutir o resultado da audiência de custódia é uma garantia nós temos que discutir isso é importante é um procedimento relevante mas não é possível como aconteceu com a morte da moça do show que aquela pessoa que já tinha passado pelo sistema oito vezes e tinha sido liberado oito vezes viesse a estar na rua e acontecer aquilo que aconteceu então a audiência de custódia ela existe para você garantir ou uma oportunidade a alguém que está cometendo o seu primeiro ato criminoso mas não o que está acontecendo aqui e nesse sentido é preciso que a gente traga para o mesmo debate o poder judiciário o ministério público e as forças policiais obrigada presidente pela oportunidade de me manifestar aqui rapidamente bem rápido queria aqui deputado Márcio Valberto colocar a nossa comissão de direitos humanos à disposição desse debate junto à segurança pública embora tenhamos diversas divergências quero aqui ressaltar o quanto que essa comissão não apenas a partir da minha gestão mas de outras gestões trabalha ativamente para propor questões para o enfrentamento da segurança pública no estado eu quero retomar aqui presente muito rapidamente a CPI das milícias e a CPI do tráfico de armas lá tem diversas recomendações que jamais foram adotadas pela Secretaria de Segurança Pública em que pese que o governador ainda precisa mandar mensagem para cá criando a secretaria eu queria de fato conversar com o secretário nós fomos grandes defensor da reintegração das secretarias e pensar senhor presidente que a miséria ela vai gerar violência ou seja a falta de ter o que comer a falta de direitos vai gerar violência e a violência ou seja o justiçamento o atuar tático da polícia não superará as misérias então presidente eu quero só concluir aqui falando que bala não mata fome bala não paga boleto bala não vai comprar presente para nenhuma criança esse natal então falar da segurança pública é falar também da garantia de direitos falamos aqui eu vi deputados da base estou concluindo aqui falando sobre os índices da segurança pública e os índices sociais do nosso estado o estado campeão de ausência de moradia de empregabilidade de garantia de direitos então presidente concluindo realmente estarrecedor e a nossa comissão de direitos humanos está plenamente à disposição deixo aqui para o deputado Márcio Galberto que também é nosso vice deputado Anderson para concluir senhor presidente boa tarde após diversos deputados aqui virem ao microfone fazerem a sua fazendo sua contribuição com relação à segurança pública nós que somos defensores dos agentes de segurança pública do nosso estado venho até aqui brevemente só para fazer uma contribuição também com relação a isso o primeiro nós tivemos ontem na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro conversamos com alguns vereadores pedimos inclusive que a Câmara dos Vereadores trate a matéria que foi que foi assim movimentada por nós em 2020 que foi a doação da PRF de 400 armas para a Prefeitura do Rio de Janeiro portanto até hoje ainda não foi foi ofertado o curso de especialização para a Guarda Municipal e muito menos tratado a matéria em plenário para que os guardas assim que se informarem estiverem aptos para fazerem o papel de polícia municipal que assim é feito em todas as grandes metrópoles do mundo eles pudessem ajudar nas forças de segurança é o primeiro ponto o segundo que também é breve eu estou dando entrada num programa hoje Guardiões da Segurança Pública justamente até para os lutadores não ficarem de forma ficarem na informalidade trazerem eles para o jogo de forma que serão treinados pelas forças de segurança justamente para não poder para não poder eles ficarem da forma ilegal como os meliantes ficam mas eu acho que é importante eles defenderem ali o bairro onde eles vivem que sinceramente está muito difícil conviver e a mais importante de todas elas eu estou protocolando hoje também um PDL para nós sustarmos o decreto 45186 que trata sobre as UPPs no estado do Rio de Janeiro porque é muito importante nós tirarmos as forças de segurança daquele ambiente ali de certa forma hostil onde existe um arsenal infinitamente maior do que dos nossos policiais até para podermos também garantir a qualidade de vida dos policiais porque não tem como nós termos cinco policiais seis policiais numa UPP no ambiente onde nós temos mais de 200 vagabundos de fuzil portanto esse efetivo está fazendo imensa falta aqui no estado do Rio de Janeiro aqui nas ruas onde de fato tem existe o crime de assalto existe o crime uma série de coisas que quando a gente vai buscar nos registros de ocorrência das delegacias lá em cima nas comunidades ainda bem que não tem esse mesmo tipo de problema então vamos trazer esses cinco mil policiais aqui para as ruas do Rio de Janeiro que eu tenho absoluta certeza que nós não veremos mais cenas horríveis assim como nós estamos vendo de senhoras de idade sendo roubada e pior que isso sendo jogada no chão e batendo a cabeça muito obrigado senhor presidente obrigado deputado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas anuncio em discussão única requerimento número 46 de 2023 de autoria da comissão parlamentar de inquérito resolução número 10 de 2023 comissão parlamentar de inquérito CPI para investigar e analisar os casos específicos de embarcações que se encontram atracadas fundeadas abandonadas ou fora de operação na baía de Guanabara baía da ilha grande baía de sepetiba ou importos mesmo estando certificadas ou autorizadas prazo 9 de dezembro de 2023 em discussão vendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação e primeira discussão projeto de lei número 1321 de 2023 de autoria deputada Dani Monteiro que institui programa de registro de patrimônio vivo da cultura fluminense no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de cultura favorável de economia indústria e comércio favorável de educação favorável com as emendas da CCJ de esporte e lazer favorável com as emendas da CCJ e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Jari Oliveira Anderson Moraes Alan Lopes Alan Lopes e Luiz Paulo pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de cultura economia indústria comércio educação esporte e lazer orçamento finanças fiscalização financeira e controle a emenda de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim seu presidente pareceria favorável com subemenda pela comissão de cultura deputada Verônica Lima deputado Chico Machado acompanha o parecido da CCJ senhor presidente muito obrigado pela comissão de economia deputado Anderson Moraes presidente acompanha o parecer da CCJ obrigado pela comissão de educação nosso presidente deputado Alan Lopes presidente favorável com a emenda da CCJ pela comissão de esporte e lazer deputado Alan Lopes presidente acompanha a CCJ muito obrigado pela comissão de orçamento finanças deputado Carlos Macedo favorável com a CCJ presidente com os pareceres emitidos em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o parecer da comissão de constituição e justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeta sem emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para segunda discussão deputado Dani Monteiro declarar muito rapidinho dessa vez vossa excelência vai deixar porque inclusive há um elogio a vossa excelência agradecendo muito a sensibilidade de desde o início ao trazermos esse projeto ter atendido prontamente a entrada dele na pauta agradecer ao presidente da CCJ a deputada Rodrigo Amorim que também desde o início do primeiro parecer e o parecer da emenda construímos junto inclusive Fernando ao nosso procurador também Robson acho que muitas mãos aqui atuaram em prol desse projeto e por nós só agradecimento agradecer também aos mestres e mestras da cultura popular ao INEPAC o órgão técnico que subsidiou esse projeto e a secretária Daniela Barros que desde o início também se mostrou muito sensível e adepta à questão e aí presidente eu sei que você é do norte noroeste fluminense quero dedicar também a aprovação em primeira desse projeto ao mestre Nonô ao mestre Joaquim que são calangueiros lá de Itaperuna ao mestre Alex de Miracema aos mestres da cidade da folia de reis de volta redonda diversos mestres e mestras que são patrimônios vivos detentores do conhecimento e que são parte do que nos ajudará a estimular a economia criativa nos territórios imagine presidente se todo mundo pudesse saber a cultura popular que pulsa no norte e noroeste do estado a partir da identidade local o quanto que o turismo deputado doutor Serginho poderia ser acentuado a gente está falando de financiar com bolsa aqueles que trabalharam a vida toda em prol da cultura ou seja como diria o jongo a gente passa a sabedoria do jongeiro velho para o jongeiro novo e isso vai perpetuando para quem viaja lá para o nordeste para conhecer ótimas manifestações deputado Dionísio a gente tem aqui o boi pintadinho o maracatu o samba de calango temos o samba de rodas temos jongo temos diversas manifestações que hoje estão em festa com a aprovação em primeira desse projeto agradeço a todos os deputados e deputadas pelo voto favorável muito obrigado deputada Dani Monteiro um minuto a presidência convoca uma sessão extraordinária para as 18 horas e 35 minutos com a seguinte ordem do dia em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei número 2570 de 2023 de autoria do deputado Luiz Paulo que altera o dispositivo da lei 2657 26 de dezembro 96 conforme já publicado as emendas no diário oficial extra já devidamente enviado no telefone de vossas excelências requeiro também na forma regimental a prorrogação da presente sessão por mais 30 minutos para a conclusão da pauta senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado deputado Luiz no 14º o senhor vai cantar agora deputado Cláudio Caiado eu fiz retirou as 6 de vossa excelência 3 aqui está constando 6 tem 8 mantém retirada Luiz ele tem 8 deixe deputado Bobel quer fazer uso da palavra vou seguir a pauta por favor obrigado presidente presidente circulou essa semana nas redes sociais um vídeo a qual o prefeito de campos Vladimir Garotinho aquele garoto mimado tenta a todo momento demonizar a minha imagem a imagem do deputado Alain a imagem do deputado Rodrigo Amorim e defendendo funcionário fantasma aquele episódio do médico fantasma que mora na Bahia que recebe por campos aquele episódio que a coordenadora de saúde convoca os médicos para assinar o ponto que não assinaram o ponto aquela confusão aquela balbúrdia que acontece na saúde de campos ele teve a audácia de ir para as redes sociais gravar um vídeo dizendo que não é competência do parlamento estadual fiscalizar as finanças do município de campos ora eu vou pedir aqui que o prefeito volte a estudar principalmente a constituição estadual deputado Anderson Moraes deputado Alain Lopes a constituição estadual no artigo 123 ela fala do controle externo que é cargo da assembleia e quando nós vamos lá no inciso 5 fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pelo estado mediante a convênio acordo, ajuste ou outros instrumentos ou seja o município de campos vossa excelência que é um campista o verdadeiro campista porque é sujeito homem honesto trabalhador diferente daquela turma que está à frente da prefeitura vossa excelência sabe que o município de campos recebeu no ano passado mais de um bi esse ano mais de um bilhão de reais para todos os segmentos e para a saúde foi o maior investimento da história de campos a reforma do hospital HGG mais de 70 milhões aportados pelo estado e o prefeito tem a audácia dizer que nós não temos a competência em fiscalizar prefeito garotinho eu sei que você é um garoto mimado criado de forma errônea porém porém estudar a constituição estadual antes de ir para a frente das telas gravar vídeo tentar demonizar a nossa imagem fica feio fica feio é melhor é melhor o senhor estudar eu queria também pedir ao senhor prefeito que podia falar da PF da polícia federal que esteve em campos para investigar um roubo que sua mãe cometeu de mais de 330 milhões de reais do fundo de previdência verdadeira ladroagem e aí mais uma vez vou imitar o pai do prefeito está chegando a hora de vocês tic tac tic tac tic tac muito obrigado presidente incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão o projeto de lei 1141-2023 de autoria do deputado Cláudio Caiado que impõe sanções administrativas as pessoas físicas ou jurídicas que contribuírem para o perfazimento do crime de receptação parecer da comissão de constituição e justiça pela legalidade relator deputado Rodrigo Amorim pendendo de pareceres das comissões para prevenir e combater pirataria do estado do Rio de Janeiro de segurança pública e assuntos de polícia de economia e indústria e comércio e de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle pela comissão de pirataria deputado Felipe Polbel presidente favorável com emendas concluídas pelo substitutivo muito obrigado pela comissão de segurança pública deputado Márcio Galberto deputado Rodrigo Amorim acompanho o parecer presidente muito obrigado pela comissão de economia deputado Anderson Moraes acompanho o parecer senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Carlos Macedo acompanho o parecer presidente muito obrigado com os pareceres emitidos em discussão dom vendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 1631 de 2023 de autoria dos deputados Carlinhos BNH e Índia Armelal que dispõe sobre a proibição da comercialização de bebidas ou qualquer outro tipo em recipientes de vidro no entorno de estados esportivos no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecer da comissão de constituição e justiça pela constitucionalidade relator deputado Rodrigo Amorim pendendo de pareceres das comissões de esporte e lazer de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento finanças e fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de esporte e lazer deputado Alan Lopes acompanho o parecer presidente muito obrigado pela comissão de segurança pública deputado Rodrigo Amorim senhor presidente acompanho o parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Carlos Macedo acompanho a CCJ presidente muito obrigado com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 1657 2023 de autoria deputada Tia Ju que altera a lei número 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da imigração coreana pendendo de parecer da comissão de constituição e justiça para emitir o parecer deputado Rodrigo Amorim senhor presidente o parecer é favorável como parecer emitido em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda anuncio projeto de lei número 1926 de 2023 de autoria deputada Erika Takimoto que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza material do estado do Rio de Janeiro a rádio JBFM pendendo de pareceres das comissões constituição justiça de cultura e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente o parecer pela juridicidade com emenda obrigado pela comissão de cultura deputado Chico Machado acompanha o parecer da CCJ obrigado pela comissão de orçamento deputado Carlos Macedo acompanha o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em discussão para discutir rapidamente presidente queria falar que esse projeto de lei 1926 barra 2023 que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza e material do estado do Rio de Janeiro a rádio JBFM é importantíssimo porque a JBFM ela transcende ao tempo tem várias gerações que já estiveram aqui que já ouviram a rádio JBFM ela foi inaugurada em 1973 e desde então está presente no cotidiano da população fluminense com entretenimento com música com informação com cultura com debate muito profundo muito profundo e bacanas então tem também um papel vital para a música brasileira fluminense e carioca porque a rádio JBFM dá muito espaço para artistas locais isso é muito importante muitos artistas só ficaram conhecidos depois de uma exposição proporcionada pela JBFM então queria aproveitar dar parabéns a rádio JBFM que venham mais décadas de muito entretenimento cultura e apoio principalmente aos nossos músicos aqui fluminenses e brasileiros obrigado presidente obrigado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas eu gostaria de fazer uma proposta ao plenário uma vez que a gente está aqui encerrado o último projeto de lei da pauta da gente antecepar a sessão extraordinária para assim dar fim a sessão todos que aprovam e manejam como estão aprovado havendo número legal e sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos está aberta a sessão a presidência convida o senhor deputado Rosenberg Reis para fazer a leitura da ata da sessão anterior ver se eu vou decorar ah não, está aqui senhor presidente a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima sessão ordinária extraordinária ou ordinária? Oi? ordinária ordinária que inicia às 14 horas e encerrou-se às às 17 17 17 horas e 6 minutos 17 horas e 6 minutos seu presidente muito obrigado lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio em regime de urgência em votação única projeto de lei número 2570 2023 de autoria do deputado Luiz Paulo que altera o dispositivo da lei 2657 de 26 de dezembro de 96 pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de economia indústria e comércio favorável de tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados doutor Serginho Célia Jordão Tande Vieira e doutor Serginho pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de economia indústria e comércio de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim seu presidente parecer é contrário as emendas pela comissão de economia deputado Anderson Moraes presidente acompanhe o parecer da CCJ pela comissão de tributação deputado Luiz não Luiz é autor deputado Tande Vieira por favor senhor presidente acompanhe o parecer da CCJ também pela comissão de orçamento deputado Carlos Macedo senhor presidente acompanhe a CCJ com os pareceres emitidos ficam prejudicadas as emendas de plenário contrário contrário de todas as comissões em votação projeto original senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado vai autógrafo deputado L. eu queria dizer que não vou pedir destaque obviamente também não vou pedir verificação mas eu queria consignar aqui o voto contrário da bancada do PT obrigado perfeito deputado Luiz Paulo declaração de voto senhor presidente declaração de voto deputado Luiz Paulo senhor presidente fui autor do projeto declaro meu voto favorável com total e plena consciência porque não só o estado do Rio de Janeiro está quebrado mas como quase os 92 municípios e o ICMS é distribuído 75% para os estados e 25% para os municípios consoante as suas participações no ICMS local fruto do popular IPM índice de participação dos municípios isso de um de dois senhor presidente os 25% investidos na educação e os 12% investidos na saúde derivam dos recursos da arrecadação tributária e evidentemente poderemos investir mais em saúde e educação de três senhor presidente que mesmo em tempos difíceis em período eleitoral já defendi a posição similar como apresentei projeto de lei nesse sentido teve eleição e apesar disso eu fui reeleito porque não conseguia aceitar que no meio do ano de 22 alíquotas de energia comunicações e combustíveis por uma questão eleitoral fossem reduzidas abruptamente queria comunicar que salvo erro de memória o partido dos trabalhadores entrou no supremo tribunal federal ou no TSE numa dessas duas instâncias arguindo abuso de poder econômico eleitoral e eu concordo plenamente com o que fez o partido dos trabalhadores à época então senhoras presidentes votei tranquilamente favoravelmente e apresentei o projeto só lastimo que sendo um projeto de minha autoria e eu estando na casa de de manhã à noite meus companheiros de parlamento que divergiram jamais falaram comigo cogitaram ou quiseram discutir a matéria muito obrigado senhor presidente eu que agradeço deputado Luiz Paulo deputada Marta Rocha presidente em primeiro lugar eu quero aqui dizer da importância do deputado Luiz Paulo da nossa estima pessoal pelo deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo é uma pessoa obstinada para aumentar a arrecadação mas nesse momento eu quero dizer aqui do meu voto contrário e eu faço porque entendo que o governo do estado ainda não tomou outras medidas para sanear as contas buscar o equilíbrio e portanto antes de aumentar o imposto entendo que o governo deveria tomar outras providências e acredito verdadeiramente que o aumento desse tipo dessa modalidade de imposto vai talvez não sei tenho dúvidas o próprio governo não apresentou nem pega a secretaria de fazenda nenhum impacto do que vai produzir o aumento desse imposto quanto vamos arrecadar mas acho que as classes menos favorecidas é que serão atingidas por isso quero apenas registrar aqui o meu voto contrário a proposta do projeto de lei 2570 de 2023 obrigado deputado Chico Machado senhor presidente colegas deputados e deputadas eu quero aqui dizer que ninguém gosta de votar aumento de impostos mas tem momentos na vida que as questões superam o nosso desejo e ontem fiz um discurso aqui ali da tribuna falando em relação ao doutor Luiz Paulo que o doutor Luiz Paulo ele poderia torcer quanto pior melhor e ele não fez isso ele puxou para si uma responsabilidade que o governador do estado poderia ter mandado esse projeto para essa casa mas doutor Luiz Paulo deixou registrado que já existia esse projeto dele ele não está inventando nós tivemos perdas e é verdade isso faz parte do jogo eleitoral que houve ano passado e a gente vê que não é uma uma questão do governador Cláudio Castro do deputado Luiz Paulo isso existe já um movimento nacional como aqui eu vou dizer os estados no jornal o globo do dia 23 do 10 de 2023 17 estados da federação de diversos partidos inclusive do PT do PC do B aprovaram já aumento de alíquota que estão aqui o Acre Alagoas Amazônia Bahia Ceará Distrito Federal o Maranhão Pará Paraíba Pernambuco Piauí Paraná Rio Grande do Norte Rondônia Roraima Sergipe e Tocantins e além do mais foi assinado um acordo com os estados do Sul e Sudeste um acordo onde a alíquota ficaria igual uma média de 20% em todos eles então doutor Luiz Paulo eu quero na verdade dizer que o senhor mais uma vez dá uma demonstração do homem público que poderia estar torcendo para o quanto pior melhor e está dando a sua contribuição e que a história vai com certeza colocá-lo no lugar aonde nós temos certeza que o senhor tem que estar porque é um homem que trabalha pelo estado do Rio de Janeiro independentemente de coloração partidária muito obrigado presidenta para consignar o voto do pessoal antes porém registrar a presença do desembargador Ciro Darlan está aqui no nosso plenário seja muito bem vindo pois não deputado professor Josimar para consignar o voto contrário do pessoal com todo o respeito ao deputado Luiz Paulo e ao seu estudo mas nós do pessoal temos a defesa do imposto progressivo mas no caso do ICMS é um imposto que ataca diretamente o bolso dos mais pobres visto que esse aumento de alíquota vai ao contribuinte vai ao trabalhador então nosso voto é contrário entendendo que nem sempre aumento da arrecadação aumento de impostos necessariamente vem para um aumento de receita visto que também há uma relação direta com o consumo e nesse caso atinge diretamente a população mais pobre muito obrigado presidente nada mais a tratar na hora do dia passa-se ao expediente final primeiro orador escrito o nobre deputado Luiz Paulo o excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente deputada Tia Ju inicialmente agradecer as palavras de cortesia do deputado Chico Machado seguramente muito mais fruto da sua generosidade do que a minha atuação senhora presidente somos 70 deputados no plenário cada um apresenta e vota segundo a sua consciência jamais fiquei abalado por ter projetos meus arquivados ou as vezes no meio do caminho ter tido os deputados que votaram o contrário deputado deputado Chico Machado um ano atrás foi o responsável aqui em plenário para sustentar a defesa de um determinado projeto e esse projeto foi arquivo porque ele era a maioria e eu era a minoria não não há nenhum problema em relação a essa questão faz parte do parlamento ganhar ou perder e como em geral eu estou na oposição eu sou quase sempre derrotado eu não me iludo com o que aconteceu hoje senhora presidente eu apresentei esse projeto não é nenhuma novidade porque em 2022 já tinha já tinha um feito e queria que essa alíquota crescesse em 5 pontos percentuais porque senão iríamos para a derrocada como estamos indo reapresentei para ir para 2% para criar uma situação quem leu a justificativa do meu projeto há de verificar lá está dito que 17 unidades da federação já tinham aumentado suas alíquotas do ICMS modal para na média de 20 pontos percentuais e seguramente todos os estados do norte e nordeste não tem governador que seja bobo em matéria de arrecadação faltavam os estados do sul sudeste e o poder executivo até hoje não tinha mandado mensagem para essa casa até que o governador Cláudio Castro teria feito um acordo com os governadores do sul sudeste para aumentar essa alíquota entre 19,5% e 20% e aí em vez de mandar um outro projeto de lei evidentemente preferiu que o meu que eu insistia que fosse a pauta viesse a pauta e liberou a sua bancada para votar favorável ao meu projeto porque ele também tinha esse interesse afinal ele é o gestor do tesouro do estado então eu não me iludo do seu ponto de vista que eu aprovei um projeto que eu tenho força política não me iludo nada disso nessa circunstância ele apresentou um campo favorável o que eu me surpreendo é que o projeto não nasceu ontem e foi para a pauta hoje o projeto já está na casa reapresentado há mais de 30 ou 45 dias não sei nem com mais qual foi a data que eu apresentei e nunca ninguém me chamou coletivamente para discutir esse projeto como em outras vezes é feito essa é a minha surpresa mas de muito que aqui no plenário eu não paro de me surpreender e sempre que me surpreendo me surpreendo na grande maioria das vezes é negativamente é negativamente mas vida que segue o tempo dirá aonde está a razão eu espero e amanhã tem outros projetos em pauta tem o da substituição tributária tem a taxa de fiscalização ambiental sou autor de ambos ambos simbolizam aumento de receita e vamos ver como é que o plenário se comporta eu com a experiência que eu adquiri tudo que eu sonho aqui no parlamento é que o gestor seja competente um e dois que haja crescimento econômico e social do estado e que nós tenhamos recursos em caixa para investir nas políticas sociais porque eu continuo a ser um social democrata e não tem investimento em saúde educação assistência social sem ter receitas públicas e quando eu vejo a situação de algumas prefeituras de pires na mão porque perdeu parcela significativa do seu ICMS então eu saio aqui não comemorando vitória nenhuma mas de cabeça tranquila que nós agimos corretamente a senhora lá de lembrar senhora presidente a senhora estava aqui no parlamento quando eu apresentei o projeto do lei do FOT fundo orçamentário temporário o FOT viria substituir o FEF fundo de equilíbrio fundo do estado de equilíbrio fiscal e eu quis mexer no FEF com o FOT inclusive revogando o FET porque havia uma representação de inconstitucionalidade de setores empresariais e todos os rumores é que o Supremo ia considerar o FOT inconstitucional e isto ainda o FEF nasceu quando era governador o falecido Francisco Dornelis e o FOT a gente recriou ainda no governo Wilson Witzel e há três meses atrás o Supremo Federal o Supremo Tribunal Federal reconheceu reconheceu que o as leis do FEF e do FOT eram constitucionais o FOT hoje rende 600 milhões de reais por caixa do Tesouro que foram retirados de quem? 10% dos incentivos fiscais a época também futuramente criticado que eu ia gerar desemprego perda de renda que os empresários iam sair do estado do Rio de Janeiro e ir para outras unidades federativas e tudo isso era jogo de palavras isso tudo era blefe senhora presidente hoje eu tenho a posição radical em relação a benefício fiscal nós estamos dando 24 bilhões de benefícios fiscais então todos os projetos de benefício fiscal que aqui vem eu voto o contrário mas jamais digo para o deputado que ele não pode apresentar projeto de benefício fiscal poder ele pode desde que cumpra a lei de responsabilidade fiscal e o artigo 113 das disposições transitórias que diz respeito aos impactos na receita do estado então queria encerrar o dia de hoje com essa fala mas dizendo que até o final da semana que vem enquanto o parlamento existir funcionando porque dia 19 entra em recesso nós vamos ter projetos de tributos por quê? por causa do princípio da anualidade projeto para valer o tributo para o ano que vem tem que ser aprovado esse ano então é inexorável que em final de ano nas casas legislativas hajam todas essas contradições e até mesmo se a senhora reparar a lei do ICMS 2657 ela é de 26 de dezembro de 1996 26 de dezembro é o dia do meu aniversário eu estava aqui aqui não no parlamento na praça Tiradentes mas na época eu era vice-governador foi sessão extraordinária em regime de urgência votou tudo no dia e não era um artigo não era toda a lei do ICMS e por quê? pelo princípio da anualidade então final de ano sempre essa polêmica vai ocorrer e eu tenho consciência que eu agi a favor da população fluminense principalmente daquela menos favorecida porque quando o Estado quebrou em 16 17 quem mais padeceu além dos funcionários públicos que não receberam foi a população fluminense porque desabou desabou as políticas públicas de educação e saúde e na segurança pública até intervenção federal teve e o governo de Michel Temer deputado Rodrigo Amorim fez a intervenção na segurança pública porque não tinha um saco de 20 bilhões de reais para fazer a intervenção no Estado então fez uma intervenção setorizada e transferiu um bilhão de reais para a área da segurança pública exatamente porque 2016 tinha os jogos pan-americanos os jogos olímpicos sendo efetuados no Brasil e em especial aqui no Estado do Rio de Janeiro muito obrigado senhora presidente próximo morador inscrito é o nobre deputado Fred Pacheco vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental presidente ajú boa tarde boa tarde nobres deputados nobres deputadas aos amigos que nos acompanham na TV Alerje assessores todos que estão aqui conosco hoje nesta casa legislativa deputado tia ju hoje presidente eu vim falar da importância de um ramo de trabalho de absoluta importância econômica para o nosso Estado do Rio de Janeiro e sobretudo para o Brasil que é o nicho do artesanato que eu tenho muito orgulho de poder hoje ser um daqueles que tem trabalhado continuamente para que este setor tenha todo investimento possível para se tornar cada vez mais um ramo pulsante para ajudar a acelerar cada vez mais a capacidade que o Brasil tem de crescer e eu fico muito feliz em poder falar de algumas ações e é isso que hoje vim aqui dizer de falar de algumas ações que nós estamos fazendo através dessa dessa cooperação desse entendimento que estamos buscando junto com o ramo do artesanato você sabe presidente que o artesanato é uma uma atividade hoje segundo dados do IBGE que 67% dos municípios do país tem artesanato presente na economia além de ser um mercado que movimenta em média 50 bilhões de reais por ano sustenta 10 milhões de brasileiros então veja é um setor que representa aproximadamente 3% do produto interno bruto no Brasil agora um dado muito interessante e a vossa silência como presidente desta casa deve se orgulhar é que 90% do artesanato brasileiro é produzido por mulheres então isso é um motivo de muito orgulho para todos nós também o artesanato setor da economia que tem um alto potencial de crescimento e de geração de trabalho geração de renda por isso que merece uma política de desenvolvimento sustentável por isso que merece toda a atenção da sociedade e sobretudo do poder público dos legisladores é por isso que tenho trabalhado nesta causa porque como eu disse e repito muitos projetos sociais e desenvolvimento turístico passam pelo artesanato e recebem este investimento importante mencionar também as vocações regionais o regionalismo que fica ali acentuado através do artesanato a cultura empresarial então é preciso uma política de fomento da atividade artesanal e a valorização dos artesãos através de iniciativas que estimulem o setor público privado e a sociedade civil nessas políticas públicas que façam de fato esta inserção do artesanato na economia real queria mencionar também tia Ju fazendo aqui uma lembrança do dia do artesão que é comemorado todo dia 19 de março e é homenagem a São José que é o padroeiro desta categoria de trabalhadores muito bem eu queria salientar que a lei número 13.180 tia Ju de 22 de outubro de 2015 é que dispõe sobre a profissão de artesão e esta lei muito importante que delimitou este espaço e que deu dignidade a este trabalhador o artesão então é toda pessoa física que desempenha suas atividades de forma individual associada ou cooperativada por isso nós estamos trabalhando cada vez mais para incentivar e eu queria citar aqui alguns projetos de leite a Ju que eu já propus nesta casa neste primeiro ano de mandato para fortalecer e incentivar o trabalho do artesão o primeiro projeto de lei foi o número 1510 de 2023 que dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de espaço para divulgação promoção ou comercialização de produtos artesanais nas concessões para funcionamento do sistema de transporte aeroviário ocaviário metroviário ferroviário e rodoviário promovidas pelo estado do Rio de Janeiro então e nesse sentido é ajudar a todo momento em que o estado do Rio de Janeiro esteja presente nestes setores nos modais o artesão tem o seu espaço garantido para poder trabalhar disponibilizar o seu trabalho incentivar e mostrar o seu talento e colocar isso à disposição da sociedade outro projeto de lei te ajudo aqui é o número 1511 de 2023 que dispõe sobre a obrigatoriedade também de disponibilização de espaço para divulgação promoção e comercialização de artesanato nos eventos que recebam apoio financeiro do governo do estado do Rio de Janeiro projeto de lei também que protocolei nesta casa outro projeto de lei institui é o número 2470 que institui o registro dos mestres e mestras dos saberes e fazeres do artesanato do estado do Rio de Janeiro e das outras providências justamente para mais uma vez incentivar e dar nome cada vez mais nós precisamos dar este apoio e este registro também faz com que eles consigam ter o seu espaço garantido outro projeto de lei 2494 de 2023 que cria o fundo estadual do artesanato te ajudo e também estamos concedendo e trabalhando aqui antes de finalizar eu vou citar algumas entidades que hoje estão conosco nessa luta e que estão nos ajudando a fazer este caminho algumas entidades que fazem esta representação e que nos ajudam neste caminho e tem nos procurado cada vez mais para que nós sejamos este representante dentro do legislativo e também associado ao nosso poder executivo para incentivar este caminho e aqui eu saúdo a FAERJ que é a Federação do Artesanato do Rio de Janeiro que é uma federação comprometida com o desenvolvimento do artesanato do estado do Rio de Janeiro hoje na presidência da senhora Nea Mariós e o vice-presidente Roberto Santos a quem mando um abraço e queria dizer também que nós concedemos uma medalha tiradentes à FAERJ justamente por todo o trabalho de incentivo que a FAERJ tem desempenhado e então aqui o saúdo publicamente ao trabalho da presidente Nea e ao vice-presidente Roberto por todo o trabalho incrível que a FAERJ tem feito que nós então nesta casa ainda este ano estamos aqui já protocolamos o pedido e será aprovado aqui nesta casa a concessão da medalha tiradentes à FAERJ a Federação do Artesanato do Rio de Janeiro e para finalizar este momento eu queria citar já saudando as entidades de representação do artesanato que estão cadastradas na FAERJ e aqui eu queria citar a AMAERJ Associação do Movimento dos Artesãos do Estado do Rio de Janeiro a Associação Artesanato Terra do Poeta em Casimiro de Abreu a ACF que é a Associação de Artesãos e Artistas de Cabo Frio a Cooperativa Mistura Carioca o Polo de Artesanato de Macaé a Atitude Artesanal de Petrópolis a CAMIAC que é a cooperação dos artesãos do município de Itaguaí a ATERJ Associação de Artesãos de todo o Estado do Rio de Janeiro a ASPROART que é a Associação dos Produtores de Arte de Paulo de Fronten a FABJ que é a Associação de Feira de Arte de Bom Jardim a AFRAB que é Feira de Rua dos Artesãos de Búzios a REATEC Associação de Rede de Artesãos e Cultura de Campos Abordando o Futuro de Itaperuna a AARI que é a Associação de Artesãos Artistas Raízes de Iguaçu Bonecas Negras de Búzios a APROART que é a Associação de Produtores Artesanais de Duas Barras a ACORDAR Associação Cordeirense de Artesãos a ADC Associação de Artesãos Artistas de Duque de Caxias e finalmente a ASO que é a Associação de Artesãos da Zona Oeste então eu queria mais uma vez agradecer a Tia Ju e saudar todos esses movimentos imagine então a quantidade de pessoas envolvidas artesãos trabalhadores que estão lutando por um Rio de Janeiro mais pulsante em um estado cada vez mais voltado para o artesanato cada vez mais voltado para o desenvolvimento então mais uma vez obrigado Tia Ju e parabéns a todo o trabalho dos artesãos e artesãs do Rio de Janeiro estamos juntos próximo orador escrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim vossa excelência dispõe de 10 minutos de tempo regimental já pedindo aqui ao colega Fred Pacheco para assumir a presidência senhor presidente meu amigo meu irmão deputado Fred Pacheco a quem eu muito me honro de cumprir essa legislatura ao lado de vossa excelência tal qual eu fiz e tive a oportunidade no meu primeiro mandato na legislatura anterior estar ao lado do seu irmão meu querido amigo deputado Márcio Pacheco que tem feito e cumprido uma missão fundamental importante com toda a competência junto ao Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro sempre uma honra vossa excelência combina muito com essa cadeira e fico muito feliz de estar sendo presidido por vossa excelência a todos aqueles que nos ouvem pela TV Alerja que nos assistem a todos os servidores dessa casa a razão que me traz hoje a usar da minha palavra é justamente fazer uma menção aos últimos acontecimentos relacionados à segurança pública no estado do Rio de Janeiro mais especialmente no episódio lá em Copacabana aquela brutalidade onde fascínoras muito embora a imprensa classifique aqueles vagabundos como os jovens os suspeitos desde quando alguém é suspeito quando na verdade a cena é nítida clara cristalina o indivíduo dá um murro na cara no rosto de um cidadão o cidadão cai desmaiado logo depois ele é saqueado assim eles saem cometendo todo tipo de barbárie de violência contra as pessoas contra o patrimônio contra a ordem pública então é importante deixar claro porque muito se falou inclusive ouvi muita abobrinha na sessão de hoje muitos deputados do campo progressista da esquerda inclusive deputados aos quais eu classifico como a bancada da droga na Assembleia Legislativa porque defendem o narcotráfico defendem traficante de droga e do nome aos bois o PSOL constitui nessa casa em muitas casas legislativas no Brasil a bancada da droga porque defendem narcoterroristas falo sem qualquer medo de ser processado assim como sou constantemente nos conselhos de ética dessa casa assim como tentam judicializar todas as minhas falas mas eu não vou me furtar a dizer o que penso e o que boa parte da população que me trouxe até aqui num segundo mandato quer ouvir que é o seguinte o PSOL é a bancada da droga e aí eu também escutei muita satanização das forças de segurança e quero fazer aqui uma manifestação de total apoio as forças de segurança desse estado em especial a polícia militar do estado do Rio de Janeiro eu tenho dito em todas as minhas falas desde o primeiro momento aqui na Assembleia Legislativa que a polícia militar os bravos policiais militares do estado do Rio de Janeiro a polícia mais bem preparada do mundo eles são a nossa última fronteira com o caos cabe ao policial militar dilimir desde um embrólio de um cidadão com outro uma discussão até o enfrentamento do narcoterror cabe a polícia militar do estado do Rio de Janeiro que o faz com toda coragem contra tudo e contra todos inclusive contra a imprensa e contra a narrativa que esses mesmos setores tentam impor nessa casa de que o policial é o vilão de que o policial é sempre o culpado e a gente vê essa narrativa se disseminando como foi o que ouvimos as críticas à polícia as críticas à ausência suposta ausência da polícia naquele momento não estou dizendo com isso que críticas possam ou não possam serem feitas que há algo a melhorar na ostensividade do policiamento não me furto a isso mas eu não posso admitir que a culpa do que está acontecendo e das cenas que nós vimos recaia exclusivamente sobre as polícias em primeiro lugar os números da segurança pública no Rio de Janeiro são os melhores em 30 anos há uma distinção e eu já fui taxativo nisso inclusive num livro que escrevi sobre ordenamento público que há uma distinção clara entre números e sensação de segurança não adianta deputado Fred Pacheco que nós tenhamos números sensacionais os melhores em 30 anos mas a população efetivamente não se sente segura mas seja comum acontecer em determinados pontos focais esse tipo de crime de barbárie de atentado mas definitivamente existem dois pontos de vista a serem observados o primeiro deles de caráter filosófico de caráter cultural e sobretudo de caráter histórico sociológico do que vem acontecendo no Brasil e sobretudo no Rio de Janeiro uma massificação dessa narrativa protagonizada pela esquerda de que o policial é o culpado de que o policial é o vilão uma tentativa de por exemplo desmilitarizar as nossas forças de segurança uma tentativa de fazer com que o marginal seja tido como coitadinho como vítima da sociedade o que é uma mentira uma falácia além disso há todo um problema na persecução criminal onde a polícia militar prende automaticamente na audiência de custódia o vagabundo é solto e há números da própria polícia militar no sentido de que no caso especial aqueles crimes que tem acontecido na orla do Rio de Janeiro há mais de 70% de reincidência desses mesmos vagabundos que são pegos automaticamente são libertos não ficam nem um dia presos não tem nenhum tipo de punição então há todo um problema gravíssimo na persecução criminal que precisa ser enfrentado esse parlamento não tem competência para isso porque é uma questão de âmbito federal mas nós como caixa de ressonância como voz da sociedade a gente tem a missão de reverberar esse assunto de fazer com que esse assunto chegue no congresso nacional e a gente possa ter mudanças na lei penal na lei processual penal como por exemplo acabar com essa desgraça da audiência de custódia como por exemplo intensificar agravar a lei penal como discutir com seriedade no Brasil a redução da maioridade penal entre outras medidas que a Câmara Federal pode adotar há toda uma discussão que envolve todo o processo que advém lá de trás de governos progressistas lá de Brizola no sentido de que esses marginais foram tidos como bonzinhos como vítimas da sociedade foram se impregnando dentro de uma geografia na cidade do Rio de Janeiro das favelas nos morros uma cidade que cresceu entre o mar e a montanha e aí criou-se esses guetos na periferia de marginalidade de crime organizado que hoje se mistura facções do tráfico com facções de milicianos mas são todos farinha do mesmo saco são todos crime organizado e tem que ser serem enfrentados e abatidos e extirpados do nosso convívio pela polícia agora há um outro viés há uma outra matiz que a gente precisa também observar sob este prisma que é algo relacionado ao enfrentamento imediato de um problema que está acontecendo hoje a gente está no início do verão teremos praia lotada numa cidade turística em Copacabana que é a vitrine do mundo nós teremos sim outros problemas dessa natureza acontecendo ao longo do mês de dezembro de janeiro de fevereiro e algo tem que ser feito de concreto mas não é só como propôs o deputado decano dessa casa de ouvir o secretário de segurança que chegou ontem no cargo é necessário sim ouvir as autoridades estaduais tanto o novo secretário o chefe da polícia militar o comandante da polícia militar da polícia civil as autoridades estaduais que não se furtam a fazer essa discussão mas é fundamental e foi essa minha proposta que se faça uma força tarefa capitaneada aqui na assembleia legislativa pelas comissões pertinentes em que se ouça os secretários das pastas relativas da segurança mas sobretudo que se ouça as autoridades municipais principais o senhor secretário de segurança de segurança não aliás esse cara é tão incompetente que se predispôs a escrever um livro que se chama alguma coisa relacionada a insegurança pública que é o único tema que ele entende um policialzinho de quinta categoria de gabinete que nunca se dignou a prender ninguém um delegadozinho incompetente que infelizmente infelizmente ele denigre a carreira face a sua incompetência a sua frouxidão é o secretário de ordem pública mais incompetente da história do Rio de Janeiro porque enquanto o pau está quebrando em Copacabana a milícia do senhor Breno Carnevale e do senhor Eduardo Paes estão preocupados em afrontar um vendedor de milho cozido estão preocupados em afrontar alguém que está com isopor na praia tentando levar o pão de cada dia não que seja não seja importante que a prefeitura do Rio de Janeiro promova o ordenamento lógico que é importante mas antes de qualquer coisa é fundamental que não ocorram covardias que não ocorra abuso de autoridade como tem acontecido através de uma milícia instituída de coletinho azul sem crachá sem identificação na farda aliás nem farda usam que ganham uma gratificação além daqueles que fazem parte do corpo da guarda municipal do Rio de Janeiro que aliás está sendo cada vez mais achincalhada a sua reputação perante a população do Rio de Janeiro é necessário que se refunde a guarda municipal com as características de polícia municipal não essa destruição institucional que esse prefeito fanfarrão incompetente que não gosta de mulher não gosta do cidadão de bem não gosta do Rio de Janeiro está promovendo com a nossa cidade então o meu encaminhamento naquela sessão de forma muito clara objetiva foi no sentido de que a LERJ sim sai na frente promove a discussão nós somos um canal de interlocução entre a sociedade entre aqueles que vivem aqui na cidade do Rio de Janeiro na região metropolitana em outras cidades deputado Luiz Cláudio Mangaratiba outras cidades fundamentais para o desenvolvimento do estado e que tem sofrido com alguma escalada de desordem alguma escalada de criminalidade então a discussão é fundamental mas não adianta colocar a culpa sobre os ombros das forças estaduais é necessário foi o encaminhamento que eu fiz que nós façamos a discussão com as autoridades do estado mas que esse secretário incompetente tenha decência ele deve gostar do parlamento porque ele tentou se candidatar teve uma votação pífia obviamente não arrumou nada mas ele deveria ter algum respeito pelo parlamento ele queria estar aqui ele tem que respeitar o parlamento municipal ele tem que respeitar o parlamento estadual e vir prestar contas do que está fazendo ou melhor do que não faz porque há dinheiro público do governo do estado do Rio de Janeiro em várias políticas públicas de prefeituras Rio afora dentre elas a capital há dinheiro público estadual inclusive há dinheiro público mais precisamente 20 milhões de reais que foram aprovados nessa casa e destinados para a assistência social do município do Rio de Janeiro e que o senhor Eduardo Paes botou no bolsinho e nunca deu justificativa de absolutamente nada que tinha feito com os 20 milhões de reais que a Assembleia Legislativa entregou confiou a prefeitura do Rio de Janeiro para agir num outro problema que tem absoluta conexão com os fatos que aconteceram em Copacabana que é a população de rua que é a delinquência em torno do crack da drogadição que é tudo aquilo é as mazelas que tem acontecido sobretudo no bairro de Copacabana que tem relação direta com a assistência social do Rio de Janeiro e que o prefeito Fanfarrão meteu 20 milhões de reais no bolso e não deu conta do que fez inclusive será objeto de um pedido de impeachment assinado por mim pelo deputado Paul Bell pelo deputado Alan Lopes e aberto a qualquer outro deputado nessa casa que tenha se sentido como deputado e como cidadão do Rio de Janeiro tenha se sentido ofendido por um prefeito malandro que embolsou o dinheiro dessa casa e até hoje não justificou em que investiu então quero de forma objetiva dizer que a proposição é no sentido em primeiro lugar de dividir a responsabilidade com o governador do estado com o próprio prefeito salvar guardadas qualquer posição ideológica posição eleitoral nesse momento é um momento de união em prol do Rio de Janeiro para que possamos enfrentar essa situação e dividir com os chefes de poder executivo a responsabilidade da tomada de decisão e o custo político da tomada de decisão é necessário que as autoridades de segurança incluindo a guarda municipal a polícia militar possam por exemplo fazer abordagens nos ônibus repleto de marginais de sementinhas do mal que ficam em cima do teto dos ônibus fazendo balbúrdia baderna em Copacabana na orla do Rio de Janeiro e que precisam sim serem questionados do que estão fazendo serem interpelados sendo precisam esses indivíduos precisam descer do ônibus e serem ali revistados que se busque a procedência desses indivíduos se há algum tipo de dívida com o poder judiciário então essa medida que pode parecer impopular não vejo com esses olhos mas pode parecer politicamente incorreto para esse setor da bancada da droga por exemplo é necessário que se faça e sobretudo que são medidas que possam efetivamente ter algum tipo de desgaste político e nós temos a missão de compartilhar de dividir esse desgaste político com o governador com as autoridades municipais com o poder judiciário com o ministério público com a defensoria e todos aqueles que fazem parte da persecução criminal e que tem responsabilidade sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro e sobre as cenas que vimos em Copacabana o que eu não vou admitir presidente para concluir é que um deputado e aí vou citar nomes deputado Mink veio aqui fazer graça nesse microfone com todo respeito é um decano da casa é um deputado experiente foi ministro embora eu discorde graças a Deus de tudo que ele fala mas veio aqui a esse microfone fazer graça dizer que o que está acontecendo no Rio de Janeiro dando lição de moral foi o partido dele o PSB que entrou com uma ação proibindo que a polícia faça operações policiais em favela na verdade essa medida é uma covardia contra as centenas e centenas de mulheres que são agredidas por exemplo por narcoterroristas pelo tribunal do tráfico que julga uma mulher e corta o cabelo dela sentencia na hora corta o cabelo dela a foice a faca e aí aqueles que defendem os direitos das mulheres se calam é muita hipocrisia por parte dessa turma que defende a flexibilização da lei antidrogas que vem aqui cujo partido entrou com a ação proibindo a operação policial em favela aquele que sataniza as forças de segurança desse estado e aí eu termino com outro deputado dessa laia que não teve a decência de vir aqui discutir hoje mas ontem quando eu estava indo embora da Assembleia Legislativa eu assisti deputado Luiz Cláudio deputado Fred Pacheco uma cena aqui em frente e obviamente eu intervi um vagabundo correndo um outro cidadão dando paulada nele e ele tentando fugir e aí tanto eu quanto outras pessoas que estavam em volta um tenente coronel da polícia militar que estava passando fez a intervenção necessária abordou os caras que estavam ali e viu que se tratava de um roubo esse mesmo indivíduo deu uma paulada na cabeça de uma mulher que veio sangrando depois de ser roubada por esse marginal e aí após ele ser abordado interpelado por nós que estávamos ali automaticamente aqui parabenizar as forças de segurança o programa segurança presente que imediatamente chegou prendeu esse marginal e colocou como tem que ser algemado de cara no asfalto e esse deputado do pessoal foi lá ver a confusão e aí me admira não me admira ele não perguntou para a mulher que estava sangrando o que tinha acontecido ele não quis saber o que tinha acontecido naquele momento a única preocupação dele ao contrário de parabenizar os policiais que fizeram a ação a única preocupação dele é que o vagabundo estava de cara no asfalto e algemado ele queria tratamento carinhoso para esse marginal então eu não posso tolerar a hipocrisia daqueles que detestam a polícia que se deixam fotografar ao lado de traficantes que adoram a balbúrdia a confusão a droga a lacívia tudo que há de errado na sociedade virem meter o bedelho e fazer críticas as forças de segurança a política de segurança do estado porque são absolutamente incompetentes e lenientes com a droga com a criminalidade e com tudo de errado que acontece no estado do Rio de Janeiro viva a polícia militar viva as forças de segurança e vamos juntos tentar atenuar esse problema que a gente vive que não é um problema do Rio de Janeiro mas um problema de muitas cidades e muitos estados no Brasil mas de forma integrada e consciente dando a culpa a quem é a culpa e tentando buscar soluções reais e de acordo com o que o cidadão de bem que graças a Deus ainda é a maioria nesse estado pretende obrigado senhor presidente obrigado deputado Rodrigo Amorim corroboro a tua fala dizendo que a segurança pública precisa ser olhada de maneira cuidadosa marginal precisa ir para a cadeia e a gente não pode mais ter tolerância com esse tipo de coisa que está acontecendo em alguns bairros do Rio de Janeiro o que aconteceu em Copacabana foi absolutamente inaceitável e nós temos que cuidar disso não havendo mais orador inscrito a presidência então encerra esta presente sessão boa tarde a todos muito o que é que é de novo que é o que é que é e que é